Boa noite a todos, é um presente aqui nessa, não porque é o dia do orgasmo, que eu não conheço um time bastante importante aqui para a gente fazer o quarto debate da série Ideias Online, que é um programa aqui do Centro Cultural Banco do Brasil. Hoje, infelizmente, não teremos a transmissão via Twitter, no que valoriza mais ainda a presença física, então vocês aproveitem mais ainda, porque é para vocês e para mais ninguém. Se bem que fica também na página do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de São Paulo, esse debate fica guardado lá, fica vídeo, fica resumo, frases importantes, momentos históricos, momentos banais e gargalhadas e etc. O Ideias Online conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, por meio da lei Rouanet, e é uma realização do CCBB São Paulo. Acontece uma vez por mês até dezembro. A gente já discutiu aqui artes plásticas, literatura, música e agora, hoje à noite, da história em quadrinho da famosa HQ ou HQs. O nosso tema é... Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas para os meninos. Eu vou ser bastante econômico na minha intervenção como mediador, até porque eles vão dar conta da história sem carecer deste que vos fala. E é isso aí. Vamos começar esta quarta jornada do Ideias Online. Vou apresentar os meninos. Fábio Mun e Gabriel Barr, que são esses gêmeos aqui e ali. Eu tenho dificuldade de reconhecê-los quando eles estão os dois com barba, mas agora é fácil. Esse é o Fábio. Esse é o Gabriel. Não tenho outra forma de confundi-los esta noite. São irmãos gêmeos, como dá para se ver, e não tem como contestar esse fato. E são atualmente os quadrinistas mais reconhecidos fora do país. Os caras nos representam muito bem lá. Até melhores do que esses povo das Olimpíadas aí, podem acreditar. Seus trabalhos foram publicados nos Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Itália, Grécia, e Holanda e Japão. O último livro da dupla, Day Tripper, alcançou o primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times. A obra também foi escolhida como uma das melhores graphic novels de 2011 pela Amazon e por outras publicações. Eles receberam os principais prêmios nos últimos anos, os principais prêmios, principalmente da América, que é onde tem, digamos, o maior celeiro do ligado ao mundo das HQs. E publicam todos os sábados uma tira dupla ali, um quadrinho duplo, digamos assim, na Ilustreira da Folha de São Paulo. Então, no meio deles, dividindo o mundo dos gêmeos, temos o Laerte, que é um dos mais importantes... São bons esses textos, esses resumos de biografia. Ah, você comprou? Porque começa bem. É um dos nomes mais importantes dos quadrinhos nacionais, no que é absolutamente verdadeiro. Foi um dos criadores da revista Balão. Publicou seus trabalhos em O Pasquim, O Bicho, no Estado de São Paulo. É bom juntar O Bicho e o Estado de São Paulo, assim, né? Como você lê, fica a grande imprensa com a imprensa mais alternativa. E hoje publica na Folha de São Paulo, como freelancer, várias publicações do país. Editou a revista Piratas do TT, que agora é nome da tira da Folha. Participou da redação de programas da Rede Globo, como TV Pirata, TV Colosso e Sai de Baixo. Atualmente, seu trabalho sai principalmente na Folha de São Paulo. Estou aqui a repetir o que eu havia falado. Então, vamos começar com os gêmeos. Estão aí uns 20, 25 minutos. Enquanto eles falam, teremos ilustrações da arte dos dois. Não, não, acho que não, não, não. Acho que é tudo aqui para cima. Nada vai passar muito para baixo aqui. O rodapé vai estar garantido. Bom, a gente preparou uma apresentaçãozinha. A gente vai fazer a apresentaçãozinha rapidamente, para não comer muito tempo. E talvez só isso, reduzir aquela luz forte em cima da gente, para dar para ver melhor as imagens. Certo? Aí, Fabio, eu acho que uma coisa que o público tem bastante curiosidade é essa história do... não só da questão dos prêmios, mas o que é uma dupla de quadradistas nacionais. Hoje, ter os livros publicados primeiro fora, depois aqui, ter alcançado essa importância que vocês têm. E falar um pouco dessa trajetória, além do que você já tinha preparado, acho que é bacana. Sim, sim, mas você vai ver pela apresentação que eu dou exatamente o segredo do que tudo isso aconteceu desse jeito. Então, se a gente começa, só para exemplificar, esse era o começo da nossa tira. O primeiro quadrinho da tira que a gente faz na Folha, a gente justamente faz as perguntas. Por que eu estou na frente ou por que eu vou ter que ficar olhando para trás? Fica nessa minha cadeira, acho que é melhor. Ah, mas eu gosto do holofote. Agora é o meu momento de brilhar. Senão lá eu vi que eu viro um novo. O cara é pop agora, cara. Bom, então... Ó, que nem o Chico falou, hoje em dia, o nosso último livro, que é o Day Tripper, é o que tem chamado mais atenção. Porque ele deu certo, sei lá, as pessoas gostam de ler, têm vendido bem, o editor ficou feliz, as editoras ficaram felizes, saiu nos Estados Unidos, saiu no Brasil, está saindo pelo mundo inteiro. Então, e tem aberto portas para a nossa carreira de um jeito que nenhum dos nossos outros livros abriu. Então, a gente está vivendo um momento ótimo com o nosso último livro. Mas, na verdade, o segredo do nosso sucesso é que nós dois somos gêmeos. Está aí o segredo de tudo. Por quê? Porque a gente estava sempre junto. E aí, essa coisa de desenhar é muito bom fazer quando tem alguém do seu lado para fazer com você. E isso permeou a nossa infância, permeou o nosso comportamento como gêmeos e criou um vínculo maior que, sei lá, os gêmeos que não desenham não têm. Mas poder desenhar com um gêmeo criou uma relação com o desenho que não era só desenhar. Tanto ser gêmeo deixou de ser só uma relação fraternal, como desenhar deixou de ser só uma relação mecânica. As duas coisas criaram um vínculo que a gente carregou para todos os lados. Carregou lendo o gibi o tempo todo, desenhando o tempo todo, desenhando na praia, desenhando quando a gente era criança, de sunguinha, desenhando na areia. Aí é meio um pouco Padre Anchieta, né, com desenhando na areia e tal, tem uma solenidade. É, a gente não tinha tanta solenidade, assim, era uma coisa mais relax. Mas isso acabou, sei lá, isso virou a nossa trajetória de vida. Então, daqui para frente, não tem como a gente pensar nos quadrinhos, no que a gente quer fazer, sem pensar a relação do nosso trabalho em dupla. E aí, eu acho que chegou uma hora que a gente percebeu que a gente queria fazer história em quadrinhos para o resto da vida. E isso não tinha exatamente a ver só com desenhar, porque desenhar é o máximo. Mas o legal de história em quadrinhos é que você usa o desenho, você usa as palavras, você conta uma história e isso transcende só o seu ato de prazer pessoal, de desenhar. Contar a história é um prazer que você estende para as outras pessoas. Então, a gente escolheu, a gente selecionou três momentos importantes que fizeram a gente querer contar a história em quadrinhos. O primeiro não é uma história em quadrinhos, mas é o Capitã de Areia, do Jorge Amado, que a gente leu quando era molequinho. E aí, é uma história de molequinhos, uns molequinhos de Salvador que dominam a área de Salvador. Era uma gangue de delinquentes de Salvador que viviam na rua, viviam na beira da praia e faziam as maiores estripulias. Mas do jeito que o Jorge Amado escrevia, você queria fazer parte daquela gangue do Pedro Bala. Você queria ser bonito que nem o gato, ou inteligente que nem o professor. E queria fazer aquelas estripulias. Então, a gente começou a perceber essa sedução que a história tem sobre quem lê, de querer fazer parte daquilo, de querer entrar naquele mundo, de se identificar com aquele mundo. E aí, essa história com os personagens crianças bateu muito forte na gente, porque a gente era criança na época, e a gente percebeu, nossa, pode ser. E outro autor importante foi o Will Eisner, e o primeiro gibi que a gente leu dele foi esse, que era o Edifício, que é também uma história de personagens normais, contada quando um edifício é derrubado e o novo edifício é erigido? Erguido? Erigido é o quê? Erigido eu acho que é um jeito mais bonito de falar. É isso que dá, ficar publicando nos Estados Unidos. A gente está esquecendo de como fala o português. A gente está esquecendo o português. Isso é uma plástima. Mas, enfim, o edifício. Cai um edifício, põe um edifício novo, e aí só sobra o fantasma do edifício e o fantasma dos personagens que viveram no edifício antigo. e criava também essa ligação com a memória da história que aconteceu por lá, de como o lugar também é um personagem que faz parte de uma narrativa e nos influenciou bastante, nos influencia até hoje. E o Laerte, que também foi uma grande influência. Palmas para o Laerte! Uma página do Laerte dedicada ao Luiz G. Outro cara que influenciou a nossa decisão, e provavelmente a do Laerte, por esse amor pelos quadrinhos. E essa história, que nem muitas que o Laerte fez, na época que a gente lia quadrinhos, em que todos os quadrinhos quase saíam em bancas, e o Laerte tinha publicações mensais em bancas, é uma história de um cara que vai numa festa cheio de minas, e elas estão todas peladas. E umas são umas minas em branco, outras são umas minas em preto, que são umas fadas ou umas bruxas. E ele se vê nessa situação sedutora e ao mesmo tempo constrangedor, e ele não sabe como se comportar com as meninas. E ele vai lá, tenta agir com naturalidade, mas os homens nunca conseguem agir com total naturalidade com as meninas. E eles acabam saindo pela cidade e vão percorrendo ruas de calçadas quebradas e árvores crescendo no meio da calçada e se engrenhando nos fios dos postes. E era uma coisa tão São Paulo, tão Vila Madalena, que era onde a gente cresceu, que a gente percebeu que não só a gente pode entrar numa história, mas você pode reconhecer o seu mundo nas histórias que as pessoas contam. Porque o Laerte fazia muito isso de colocar a Vila Madalena, colocar São Paulo, esses bairros com ladeiras e tudo quebrado, e tudo se misturando. E a gente reconhecia o nosso mundo nas histórias de um jeito que a gente percebeu também que, nossa, é possível fazer isso e envolver o leitor dessa forma. Então, esses três momentos da nossa infância, juventude, foram essenciais para a gente querer fazer história em quadrinhos. E é isso que a gente tenta fazer até hoje. Tenta pegar e criar momentos nas histórias usando o mecanismo das histórias em quadrinhos. Então, seja para dividir uma cena em dois momentos, para enfatizar com o close a expressão do personagem, ou dividir a mesma fala em dois momentos, para enfatizar no quadrinho do close a frase principal daquela sentença, ou seja, dividindo uma ação maior em vários momentos para que o leitor acompanhe o olhar do personagem e tenha a mesma curiosidade do personagem de saber de quem são aqueles pezinhos e faça ele querer virar a página quando o cara vai e sobe para descobrir de quem é que eles são os pezinhos. Esses mecanismos dos quadrinhos a gente usa para tentar reproduzir essa sensação que a gente tinha quando a gente lia quadrinhos, quando a gente lia livros, quando a gente via filmes, de criar uma curiosidade nas pessoas de quererem participar da história e saber o que vai acontecer a seguir. E é meio que a gente tem feito até hoje. E é meio que a gente tenta fazer no esqueleto da história em quadrinhos. A história em quadrinhos funciona nesse esqueleto. Elas funcionam em como montar imagens com palavras, em como dividir em quadrinhos. Não importa o desenho que você tem, não importa se é um desenho mais rebuscado, mais realista, se é um desenho de palitinho. A mágica dos quadrinhos acontece aqui e é o que mais seduz, o que mais nos seduziu e nos motivou a querer fazer isso para o resto da vida. E a gente tem feito isso desde essa época. Esse foi o nosso primeiro fanzine que a gente fez em 1993. A gente estava no final do colegial em que a gente não tinha nenhum estilo. todas as melhores coisas aqui são copiadas. Porque quando todo mundo começa copiando, a gente copiou de tudo. Então, isso daqui é um desenho do Manara, isso é um super-herói, isso que não tem estilo é o meu desenho. Porque era mais o quadrinho, o que todo quadrinho que a gente faz quando é fã de quadrinhos. Que você vai e não pensa no seu estilo. Você pensa no estilo que você gosta de ler, no tipo de desenho que você gosta de desenhar. E depois, em 97, quando a gente fez outro fanzine, que foi, vamos dizer que foi o fanzine que deu certo. Que é o 10 Pãezinhos. E que era o fanzine que a gente fez na faculdade de artes plásticas para explicar para os nossos amigos e para os nossos professores e para todo mundo que a gente conhecia qual era o tipo de história em quadrinho que a gente queria contar. Que naquela época, você ia numa banca, você ia numa livraria, primeiro que não tinha muito quadrinho na livraria. Segundo que os quadrinhos na banca, ou eles eram só os da Mônica, ou eles eram só os do super-herói, ou tinham uns mangás, não tinha mais chiclete com banana, não tinha mais animal, não tinha mais circo. Então, não tinha um quadrinho que falasse do cotidiano, que falasse das histórias que a gente queria contar em quadrinhos. E aí, o meu professor falava, mas você quer fazer história em quadrinhos? Você me traz um desenho dessas atarugas ninja? Isso não tem nada a ver com o que você fala que você quer contar. A gente percebeu que a gente precisava colocar a mão na massa e começou a fazer fanzine que chamava 10 Pãezinhos, aliás, sugestão do Laerte, criar um nome que tivesse a ver com o nosso cotidiano. E 10 Pãezinhos era a nossa... A gente comia 10 Pãezinhos no café da manhã, todo dia. Então, a nossa ideia de todo dia eram os 10 Pãezinhos do café da manhã. E a gente queria criar esse cotidiano, fazer o fanzine toda semana para vender para os amigos da faculdade. E fizemos 40 edições do fanzine nesse esquema para praticar essa coisa de contar história, essa coisa de criar uma narrativa em quadrinhos. E depois que a gente parou de fazer o fanzine, a gente tenta continuar fazendo isso com o resto das publicações. E essas são as nossas publicações. As duas primeiras, de 2000 e 2001, são compilações de histórias que a gente fez no fanzine. O Jassol e a Lu e o Meu Coração, não sei porquê. E o resto são livros que a gente fez por conta própria. Os de cima, Crítica, Mesa para Dois e fanzine. São publicados com editoras, esses de cima, e os de baixo são as nossas publicações independentes. Porque, embora a gente publique com editoras, às vezes a gente tem vontade de fazer um gibi independente. Que é mais rápido, é mais prático. Hoje em dia, a gente vive numa época de festival de quadrinhos, que é muito bom, porque o autor encontra o público. Você tem uma chance de conversar com um público de quadrinhos que às vezes não te conhece. E é muito melhor quando você tem alguma coisa na mão para mostrar. Então, hoje em dia, é uma febre, é uma febre bem-vinda que o autor põe o seu gibi na gráfica e duas semanas depois ele tem um gibi para vender e ele tem um mês para pagar. Então, se ele tem dois festivais nesse um mês para pagar, eles pagam a gráfica e saem no lucro. Então, a gente faz parte dessa geração de... Se tem um evento e quer levar um quadrinho, por que precisa de uma editora? Às vezes a editora tem um cronograma que não vai te esperar. Não precisa te esperar. Faz o gibi independente. E aí, a gente tem todos esses gibis independentes aqui que a gente fez. Todos eles durante o tempo que a gente estava fazendo gibis com editoras. E até hoje, se a gente precisasse de um evento ter alguma coisa que a gente não tem, a gente colocaria a bunda na prancheta e faria um gibi independente. Porque assim a gente garante ter alguma coisa para mostrar. Bom, agora o Baird vai falar um pouco para eu não ficar só nesse monopólio. Eu sei que a minha voz é bonita, mas vocês vão reparar que a do Baird é quase igual. Não, não precisa. Eu tenho microfone. Bom, isso aqui é só um resuminho que a gente fez de como a nossa carreira foi crescendo. Que é uma... Foi uma tentativa, uma preocupação nossa de estar sempre fazendo uma coisa nova, um livro novo para não desaparecer. Porque hoje em dia a internet funciona melhor, tem mais festivais, os quadrinhos estão mais em voga na mídia também, na imprensa. Mas 15 anos atrás, 10 anos atrás, você lançava um livro hoje, aí você ia ficar um ano para lançar o próximo livro. Nesse um ano, era como se todo mundo apagasse a história dos quadrinhos toda e no ano seguinte você ia ter que falar de novo por que você começou a fazer quadrinhos e quem é você e tudo. Hoje em dia é um pouco mais fácil. Mas a gente tentava se manter sempre ativo, sempre nos olhos do público. aqueles livros todos que a gente publicou aqui com editores, as revistas independentes, são esse nosso esforço de estar sempre publicando coisas, sempre tentando fazer coisas diferentes. Cada livro nosso tem uma história diferente, personagens diferentes. A gente, por um lado, a gente é ruim em tentar criar um personagem e fazer mil histórias com eles. A gente não é autor de personagem porque a gente gosta de criar personagens que servem para contar aquela história. A gente acha que isso é melhor, é algo que a gente aprendeu em livros, livros que cada história tem personagens diferentes. Então, a gente tenta fazer um pouco de tudo. A gente foi buscar essa opção, essa possibilidade de publicar no mercado americano, mas se a gente não tivesse publicado os livros que a gente publicou um por ano, ou seja, se manteve trabalhando, produzindo, contando novas histórias, evoluindo, a gente não teria entrado no mercado americano. Ele não é impossível de entrar, ele é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo que os nossos primeiros dois livros aqui foram os nossos livros de fanzine, era muito mais fácil entrar no mercado aqui, mas é tão difícil, como se fala, ter sucesso aqui quanto é ter sucesso lá. A dificuldade de produzir uma história é a mesma, de fazer uma história ligar na outra, um trabalho ligar no outro é o mesmo. Só basta continuar trabalhando e foi isso que a gente continuou fazendo e os nossos livros aqui, um deles foi publicado lá em 2004, que foi o Meu Coração, Não Sei Porquê. Isso já começou a abrir uma porta para a gente como autor de quadrinhos, porque a gente também não... Um, não servia e dois, não queria virar a mão de obra para desenhar super-herói, que é uma opção super-válida e que tem bastante demanda nos Estados Unidos. A gente queria continuar contando nossas histórias. Então, publicar o Meu Coração, Não Sei Porquê começou a ajudar isso. Em 2006, a gente publicou um outro livro, que aqui é o Crítica e lá é o Details. E tudo isso acabou levando no Day Tripper. Mas sem o que a gente continuava fazendo aqui, não ia ter o que a gente conseguiu fazer lá. Como demora um ano entre um livro e outro, demorava, hoje em dia demora mais, a gente sempre também teve esse esforço de se manter aos olhos do público, nos olhos do público na internet. Então, já faz uns 10, 11 anos que a gente tem blog, essa coisa ultrapassada hoje em dia, mas a gente mantém lá, que era para colocar informações para o público de como é, o que é fazer história em quadrinho, um pouco dos bastidores, criação de uma história, o processo de criação, para desmistificar um pouco, para ver se interessava, dava informações que interessassem ao público, que cativassem, que enfeitiçassem o público, para eles darem chance para os quadrinhos diferentes, novos, que ninguém tinha ouvido falar, que não era o que eles conheciam como quadrinho. A gente continua fazendo isso meio até hoje, mesmo que a gente tenha hoje leitores. a gente foi, sei lá, expandiu essa coisa de tentar participar da internet e a gente tem praticamente tudo que a internet pode oferecer. A gente perde horas do nosso dia divulgando o que a gente faz no blog, no Twitter, no Facebook, no Flickr, no YouTube, no Tumblr, no Instagram. A gente tem tudo, tudo que... A gente já tem fotolog, tudo que tem que pode divulgar o trabalho, a gente tem e a gente perde o trabalho divulgando, mas de alguma forma funcionou. Eu vi uma coisa curiosa nos comentários, nessa rede toda que vocês estão presentes, que era uma preocupação assim, ah, os caras estão publicando lá fora, são famosos lá fora, vão esquecer da gente aqui, não vai ter 10 pãezinhos, não vai ter não sei o quê, não vai ter o dia no blog. Tem sempre um comentário com essa preocupação de que vá desaparecer essa parte, digamos assim, mais do varejo, do que vocês fornecem no dia a dia, mostrando o trabalho de vocês. É, o negócio, o maior problema da internet, na verdade, é esse imediatismo. Hoje, uma coisa é muito grande, amanhã, todo mundo esqueceu. Então, tem muita gente que conheceu o nosso trabalho pela internet, só que nem tudo que a gente faz vai para a internet, a gente divulga muito, a gente conversa sobre quadrinhos, e hoje em dia, a tira vai para a internet, porque a tira funciona bem, é um formato que funciona bem para a internet. Elas são rápidas, é só aquilo ali, funciona bem na tela, a história está toda ali. Então, tem muita gente que conhece o nosso trabalho só pela internet e só a tira. E aí, eu ouvi falar que a gente lançou um livro nos Estados Unidos, mas não sabe que a gente tem 10 lançados aqui. Não sabe que a tira sai na folha. Tem gente no resto do Brasil que só vê a tira na internet, não sabe que sai na folha. Então, é por isso que também não dá para achar que a internet é a salvação da lavoura. Não é. Ela é um negócio que as informações estão lá, mas se você não sabe para onde olhar, você nunca vai ver. Então, essa é a nossa preocupação na internet ainda. É tentar apontar as pessoas para onde as coisas estão. Tentar lembrar que, olha, a gente tem outros livros, eles estão na livraria. Ou você pode comprar direto pela internet, manda o link. Dá um trabalho ficar fazendo isso. Ficar levando as pessoas pela mão o tempo todo. Mas a gente ainda acha que precisa. Não dá, a gente não vive num... A gente não tem um mercado, nem uma carreira, nem nada que sustente, não é autossustentável. Se a gente parar hoje, vai acabar. Daqui um mês, tudo vai acabar. Então, a gente ainda mantém tudo isso. A gente ainda se esforça na tira para continuar ativo aqui, porque ela tem um alcance bem diferente dos outros livros. Ainda se esforça em colocar coisas interessantes na internet e cativar públicos novos porque tem sempre gente entrando. É por onde entra mais gente que tem acesso ao nosso trabalho e a qualquer outra coisa. É pela internet. Todo mundo está no Facebook o dia inteiro. Então, eu não posso fechar os olhos para isso. O importante ainda é fazer as histórias em quadrinhos. Sem uma boa história, não adianta nada eu ficar o dia inteiro na internet falando, olha, lancei o meu livro ou, olha, vão no meu link. Não adianta. O importante é a boa história. Mas, a gente ainda se esforça. E, bom, enfim, isso tudo aí chega no mundo. O que é o mundo, na verdade? Se a gente fica só publicando aqui, por mais legal que seja, eu adoro o mercado brasileiro, e eu quero que continue crescendo, porque eu também adoro a língua brasileira, que é portuguesa, ela, infelizmente, ninguém está olhando para o que a gente faz aqui. Ninguém. O mercado brasileiro, ele tem artistas bons e tem histórias boas, mas, quase, ninguém está olhando para buscar, ninguém quer importar o que é produzido aqui. e não é porque é bom, é só porque não tem um alcance, não fala tão alto. O mercado americano é o contrário, ele é muito grande, tem uma repercussão muito grande, não quer dizer que só tenha coisas boas, não, tem muito lixo também. Mas, o mundo inteiro importa quadrinhos, lê notícias sobre quadrinhos nos Estados Unidos, claro que tem os que fazem mais barulhos que fazem menos barulhos, se é mais super-herói, faz mais barulhos, se é menos super-herói, que é o nosso, faz menos, mas ainda faz um barulhinho. Então, assim a gente começou, conseguiu publicar um quadrinho na Itália, que também foi o meu coração, não sei porquê, eu mesmo, e assim, os outros também, e assim, as pessoas começam a nos convidar também para uns festivais fora do Brasil, você vai lá e descobre que os problemas dos mercados são os mesmos, tem um monte de gente que quer começar, cada lugar tem o seu mainstream, se nos Estados Unidos é o super-herói, na França é o Asterix, sabe? E no Japão é tudo, tudo que não é mangá não é mainstream, mas eles têm também, é que eu não sou tão expert em mangá, mas tem os mais mainstream, os mais alternativos, e enfim, cada mercado tem o seu, mas tem espaço em todos esses mercados para outras coisas, né? E é isso que eu acho que foi o que sempre nos motivou, poder ser outra coisa, não precisar ser o mainstream, porque é o que vende, é o que as pessoas acham que quadrinho é, sabe? Então, isso sempre nos motivou a continuar publicando. E aqui? Ah, aqui é mais um resuminho, assim, ó, todos aqueles livros que vocês viram lá em cima, os 10 pãezinhos, todos, levaram a gente a ser convidado a fazer uma adaptação do Alienista, do Machado de Assis, foi o nosso primeiro quadrinho pago, antes daquilo a gente fez tudo aquilo de graça, porque a gente ama quadrinhos, e o Alienista ganhou um prêmio Jabuti, foi no mesmo ano que a gente ganhou um Eisner também, esses dois prêmios bem importantes levaram a gente para ser convidado para a Flip, que é a feira de, é, festival? Festa Literária, Festa Literária de Paraty, que fez a gente entrar num círculo da literatura, ou seja, a primeira bolha dos quadrinhos a gente quebrou, de que quadrinho é só para criança, e é só entretenimento, e não tem nada sério, e a gente foi falar num âmbito um pouco maior de gente que se interessa em ler, e que quer ver profundidade em algo, se tem profundidade, e que isso abriu umas portas, que hoje em dia a gente também é convidado para festivais literários, e que as pessoas têm olhado mais para os quadrinhos com outros olhos, né? Então, de novo, os nossos livros no Brasil levaram a gente a fazer o Details, que é uma coletânea de histórias nossas nos Estados Unidos, que chamou a atenção do Entertainment Weekly, que é uma revista de entretenimento americana, que colocou a gente lá como um dos cem pessoas mais interessantes do entretenimento em 2007, e que ajudou a gente a fechar o contrato para fazer o Day Tripper. A editora estava meio assim, ah, mas é, eu não entendo muito essa coisa do cara, escreve obituário e ele morre, não estou entendendo, ah, mas eles são legais, ah, então tá bom, podem fazer, sabe? E aqui são, o Rock and Roll, que era uma daquelas revistas independentes que a gente fez, a gente fez sem fala para poder levar e vender nos Estados Unidos isso também, era um jeito de poder publicar uma revista aqui e levar para lá também, na convenção de San Diego. O Rock and Roll caiu na mão de alguém, de uma editora, e ofereceram para a gente o trabalho nesse Smoking Guns, que é uma história que o Fábio desenhou. Esses dois gibis levaram a gente a ser convidado para desenhar o Casa Nova, que é uma história de espionagem e viagem interdimensional, diferente do tipo de história que a gente queria, mas a gente viu como uma oportunidade de chamar atenção, era mais comercial do que as nossas histórias. O Casa Nova levou a gente a ser convidado para fazer tanto o Umbrella Academy quanto o Sugar Shock, que também são diferentes do nosso tipo de história. Um é mais de super-herói, o outro é rock intergaláctico. Os dois ganharam o Eisner, então chamou a atenção para o nosso trabalho, que ajudou também, a gente já estava fazendo o Day Tripper, mas ajudou a chamar a atenção para o Day Tripper e por causa disso tudo a gente foi convidado para fazer a tira na folha, que é o quase nada. A gente nunca quis fazer tira, porque a gente não é bom de humor. A tira tem um ritmo muito rápido, que o Laerte domina, mas que a gente é péssimo, por isso que a gente precisa do dobro de espaço, porque a gente precisa de mais espaço para tentar contar alguma coisa ali. Mas funciona, porque é um público totalmente diferente do que lê os livros que a gente fez. O do jornal é totalmente diferente do da internet. e a gente ganhou milhares de novos leitores por causa da tira. Hoje em dia, uma coisa tem puxado a outra, então os leitores da tira, eles vão atrás da gente na internet para falar gosto da tira e vão atrás dos livros na livraria e quando acham, às vezes compram. Então, uma coisa está levando a outra e tudo está funcionando nesse grande caldeirão e andando para frente e que se a gente parar vai morrer. Então, a gente não pode parar nunca. E aí, o que os quadrinhos fizeram foi que a gente viajasse muito. A gente virou Mambembes do quadrinho brasileiro. Aqui no Brasil, várias cidades, ali no mundo. basicamente, tudo isso aí é... Não dá para negar. É porque a gente publica nos Estados Unidos e é porque a gente tem uma presença na internet. É fácil de achar a gente mandar um e-mail ou mandar uma mensagenzinha no Facebook. Ah, você quer vir no festival de La Paz? Hum, quero. Ah, você quer ir para Luanda, na Angola? Hum, quero. Vocês não sabem o trampo que é para tirar o visto para Angola e sair correndo e pegar o avião, que é no mesmo dia. É um inferno. Mas fomos, foi super legal. São coisas que a gente nunca imaginou o que faria e... E acha legal, porque não importa muito se a minha história foi publicada primeiro nos Estados Unidos. Hoje em dia, o Day Tripper é publicado aqui. Tem muita gente que nem sabe que ele foi publicado primeiro nos Estados Unidos. Na França, eles até deram uma cara super bonita e puseram uma introdução diferente para não ficar com aquele rótulo de quadrinho americano. Quadrinho americano na França é segundo escalão. O primeiro escalão é álbum bonito francês e tudo. Quadrinho de super-herói não é visto com bons olhos. É para o gueto. É para os nerds. Não para os franceses. Então, eles puseram uma outra introdução para quê? Para não vir com essa cara de quadrinho americano. Então, cada lugar tem os seus preconceitos, tem o seu jeito de olhar para a coisa e é tudo a mesma coisa. Quadrinho é quadrinho. E a gente tem descoberto isso vendo quadrinhos e quadrinhistas de vários lugares diferentes e aprendendo com essas diferentes. Porque o importante é ler. O que a gente quer é que as pessoas leiam histórias, descobram mundos, se interessem, mergulhem na história, leiam mais e mais, queiram ir atrás de outros autores, outros quadrinhos também, fiquem interessados nos quadrinhos por nossa causa e talvez queiram descobrir outras coisas também. Então, o importante é isso. Numa época onde tudo é ficar vendo bunda na televisão, ler um pouco de história e se envolver faz a diferença. E tudo começou assim. Na época que a gente leu o Capitão de Areia, que a gente liu o Laerte, a gente desenhava assim. Daqui para cá é trabalhar todo dia, trabalhar final de semana, trabalhar demais até. e Fábio mais cabelo, mais barba. Resumo e o fim. Bom, era isso, então. A sua vez, Laerte, dá o seu testemunho de fé na HQ e etc. Basta que você dá um volta até o desenho do Laerte, porque assim fica bonito. Não, não precisa, não. Não precisa. Deixa, deixa. Eu não trouxe. Eu, infelizmente, me esqueci. Tava aqui ouvindo os meninos falando e por várias razões eu me sinto bem estrangeiro em relação a esse mundo de quadrinhos. Várias mesmo. Primeiro porque essa dedicação, esse envolvimento de sacerdócio ou de militância ou de não sei que nome pode expressar melhor de missão que está presente no quadrinista típico sempre foi alguma coisa exterior a mim. Não era bem onde eu me sentia. Não era bem a minha tribo. Mas, por outro lado, é a minha tribo. Quer dizer, quando eu comecei a fazer quadrinhos mais claramente narrativa foi no balão. Foi principalmente ali. Antes disso, eu vinha de uma experiência que procurava desenvolver. Era uma escola, um curso livre de artes plásticas, desenho e pintura para adolescentes que envolviam teatro também. Esse conjunto de práticas e aprendizados desenho, pintura e teatro foi para mim o grande motor nessa fase da vida de 16 a 18 anos e que me deu vontade de fazer do meu desenho alguma coisa que produzisse história. Porque até ali, assim como o Fábio e o Gabriel, eu já tinha descoberto o encanto que é desenhar e fazer essa conexão com o mundo das narrativas que encantam a gente. Eu ainda não tinha pensado em termos do meu desenho para os outros, para um possível leitor. Para mim, era só uma degustação pessoal, era um modo de saborear melhor as histórias que eu curtia e que eu acessava pela televisão ou pelo cinema ou por quadrinho mesmo. O desenho, eu descobri, essa descoberta que eu não sei bem em que época da vida se deu, foi a fagulha, foi a grande descoberta do poder do desenho mesmo, que você consegue reproduzir emoções que parecem muito, que chegaram até você de maneira muito complicada, quer dizer, eu não sabia como é que se fazia um filme, mas eu tinha ideia de que aquilo era complicadíssimo, não podia ser simples, também um programa de televisão era uma coisa complexa, até livros e história em quadrinhos eram coisas complicadas, você ia comprar na banca, envolvia toda uma rede de organizações e instituições até chegar em você, e eu paralelo a isso, quer dizer, comparado com isso, o poder incrível que era você pegar uma folha de papel, uma caneta, um lápis e desenhar e obter uma narrativa, obter uma coisa muito parecida, né? As nossas experiências com quadrinho em geral tentam imitar exatamente o que a gente lê, né? A gente tenta desenhar no mesmo tamanho da revista, com os mesmos traços e tal e tudo. Mas isso é uma viagem muito muito mágica, assim. Agora, eu só vinha a ver a conexão disso com algo possível de ser trabalho e de virar 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 delícia para os outros também, depois dessa passagem pela FAAP, por esse curso livre que eu falei para vocês. Ou seja, quando eu estava na universidade, quando eu conheci outras pessoas que mexiam com outras linguagens, com grupos de teatro, com não sei o que, conheci o Luiz G também, que estava aqui. E com ele fundamos a revista Balão, que foi a minha primeira experiência com quadrinhos, quadrinho mesmo, assim. Mas eu não sei, de alguma maneira, aquilo era 72, então, 72, o item da realidade que mais se impunha a uma pessoa de 20 anos como eu, era o fato de que o país estava vivendo uma ditadura ferrada e com censura, pessoas sumindo, a experiência de militar ainda no sentido de militância, não no sentido de entrar para o exército. Eu não entrei para o exército, inclusive, eu fiquei na reserva, eu fui convocado e tudo, mas fui para a reserva por excesso de contingente. Olha só. A gente exagerou na asma, fingiu que tinha mais asma, e aí a gente foi rejeitado. rejeitado. É que é reservista de terceira categoria, eu também sou reservista de terceira categoria, não iríamos para a guerra nunca. Para quê? Mas eu cheguei a levar um trote dentro do cortel do CPOR, eu tentei fazer CPOR, que era uma espécie de coisa mais light, você saía oficial da reserva, não era a tropa mesmo. Cheguei a levar trote, porque eu tinha me inscrito ali na cavalaria e tudo, daí me chamaram, disseram que tinha muita gente, que se eu estava interessado em sair. Ah, tá bom. Assim, 70. Ou, mas, bom, porque eu estava falando, ah, sim, por causa da realidade, da realidade que se impunha aos olhos de um jovem, assim, que era um negócio da ditadura mesmo. Hoje eu avalio que essa especificidade do momento onde eu comecei marcou mesmo, não só a mim, como toda uma geração de cartunistas e coisas, para a linha da sátira, da sátira política e da linguagem próxima à charge. Chegou uma hora que eu achava que a experiência de narrativa de aventuras e coisas assim era algo do passado do Brasil. Quer dizer, o momento em que eu vivia tinha nós, jovens, autores, todo mundo querendo derrubar a ditadura e Timoristo de Sousa ocupando todo o espaço do quadrinho industrial e comercial do Brasil. Mas, bom, não é verdade isso, né? A experiência de que o Fábio e o Gabriel fazem parte é também a experiência de uma outra geração, que eu vi com muito com muito agrado ser retomada e acontecendo. Porque eu também curto fazer. Quer dizer, a minha experiência pessoal não daria um audiovisual tão elaborado e complexo como o de vocês. Primeiro, porque eu nunca saí do Brasil, nunca publiquei fora, não sei uma vez na Colômbia, mas nem eles ficaram sabendo. Ah, em Portugal também, Portugal conta como estrangeiro. Durante um tempo o Diário de Notícias publicou a minha tira e do Angeli e acho que do Gonzales também. Depois deram um chapéu na gente, ficaram devendo, foi feio. Mas, fora isso, para mim, a questão era publicar por aqui. Eu sequer cogitava a ideia de publicar no exterior. Ainda hoje, não cogito, não é uma coisa que faça parte da minha expectativa, não é da minha esperança ou vontade. Eu gostaria, mas não faz parte da minha expectativa mais. Eu não sei. Hoje em dia, a minha expectativa e as minhas energias em relação à produção de quadrinhos estão cada vez mais aguadas. Dificilmente na vida eu tive esse tesão e essa disciplina e esse empenho em desenhar, em fazer, em exercitar o traço, em ocupar a mão desenhando, e gastar papel e riscar muito e experimentar. Nunca foi a minha viagem mesmo. Eu sempre fui... Histórias mais elaboradas para mim eram um sacrifício enorme. Talvez seja o exercício do jornal, da tira diária. Eu acho que sim. Pode ser que tenha a ver com isso. o hábito de fornecer ou produzir histórias que jornalisticamente precisam ser apresentadas rapidamente. É um outro ritmo. Vocês, quando falaram da tira também, vocês estão experimentando. É o contrário. Passaram a experimentar uma coisa assim, mas já na ponta, na outra ponta. Na outra ponta. É tentar encontrar uma agilidade, uma rapidez para pensar na tira, para fazer a tira. para não parecer nossa, eu passei dois dias fazendo aquela tira. De outra parte, eu passei muito tempo longe do quadrinho ao quadrinho mesmo, que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que eu gosto mais de ler do que de fazer. Eu acho que eu faço porque eu gosto de ler. E dá raiva, porque a gente lê com muita rapidez aquilo. E um. Pronto, acabou. Cento e tantas páginas. Você passou quase um ano fazendo aquilo. E um. Ah, estava bom. Estava legal. Tem mais? Não. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo um trabalho que eu odeio ter feito, um trabalho que eu tenho quase vergonha de ter feito, que foi trabalhar na Gazeta Mercantil. E um outro trabalho que era trabalhar na Oboré, que era uma empresa que eu e uns amigos fundamos, para atender a necessidade de campanhas e de material de campanha dos sindicatos de trabalhadores. A época era o final dos anos 70 e começo dos anos 80. O movimento sindical estava se apresentando como um sujeito político muito importante na realidade brasileira. tanto é que alguns anos depois o Lula foi eleito presidente por conta desse movimento histórico que começa ali no início dos anos 80. E nós, nosso grupo de pessoas comprometidas com ideias políticas e tudo, nossa intenção era fazer os sindicatos acordarem para a necessidade de se abastecer de profissionais também na área jornalística, na área do serviço jornalístico e não só com médicos, advogados e dentistas que eram a partir de serviços que os sindicatos tinham. Os jornais sindicais eram feitos de maneira muito frágil, muito amadorística às vezes. Eu não sei, a gente sentiu que aquele era um momento em que os sindicatos estavam crescendo, o seu papel histórico dentro da realidade brasileira, estavam demandando uma outra presença de material jornalístico, de campanha e tal e tudo e a gente entrou nessa coenteza para tentar fazer isso, valorizar o trabalho jornalístico junto aos sindicatos. De alguma forma deu certo. O Boré hoje existe, mas se resume mais ao Sérgio Gomes, que é um querido amigo meu e ele trabalha junto a rádios e coisas assim. Os sindicatos hoje são outras coisas. Mas, enfim, eu passei muitos anos fazendo esse tipo de trabalho, trabalhando na Gazeta Mercantil, na O Boré, passei pelo menos 10 anos nessas duas coisas. e deixando o quadrinho de lado. Eu voltei a fazer quadrinhos quando eu entrei em crise com todo esse sistema de trabalhar e também com vários outros parâmetros da minha vida. Essa crise me levou a buscar uma saída. E o Toninho Mendes, que estava começando nessa época com a Editora Circo, com o Angeli, me convidou para colaborar com a Editora Circo. ele fez uma coisa absolutamente generosa e irracional do ponto de vista do capitalismo, que ele me pagava um adiantamento mensal que me possibilitava sobre o que eu ia fazer ainda para as revistas da Circo. Isso que me possibilitou largar a Gazeta, largar o Boré e mergulhar nos quadrinhos. Aí eu comecei a fazer coisas para o Chiclético Banana, para o Geraldão. Depois aconteceu a revista Circo, eu fiz parte da edição da Circo, depois a Piratas do Tietê e assim foi. Esse foi o seu momento mais delirante, um pouco fora da militância política, um pouco fora de ter que levar aquela mensagem política que você acreditava na época e tal. Esse momento da Circo foi uma divisão que te torna mais... Não sei, eu tive um momento de desbunde, pré-militância política, eu tive um momento de desbunde mesmo, desbunde tropical. Na hora que rolava, né? Foi a época em que eu fazia aquele curso de desenho e pintura e teatro e tal e tudo. E no final daquele... Mas como a época era mais dura, o regime era mais duro, talvez não... Era duro, mas o modo como eu articulava a consciência ou a revolta ou a vontade de alguma forma influir naquela realidade era outro, era uma coisa um pouco mais anarquista, um pouco mais individualista e tal e tudo. Foi dentro da faculdade que eu fui aliciado. A censura não entendia que era revolucionário, né? Não, mas eu não estava publicando, eu estava fazendo teatro, estava fazendo arte. Sim, sim, sim. Noutras linguagens. Eu comecei a publicar em 73, fazendo ilustração para uma revista econômica e para placar também. Era tudo assim, era imprensa de nicho, né? Não era... Eu fazia alguns materiais clandestinos, assim, coisas... coisas proibidas, não assinadas. Prafleto desse sindicato? Prafleto, ilustração de um poema do Pablo Neruda, quando houve o golpe no Chile, em 73, né? Também foi... Foi quando eu estava começando a desenhar. E aí eu produzi alguns materiais, assim, junto com o pessoal do Partidão, assim, pra fazer finanças, né? Fazer... Vender e fazer finanças. Tá bacana. Os... Fábio e Gabriel querem fazer alguma pergunta alerta pra aproveitar esse mundo de duas gerações aqui presente e tal? É, são duas gerações. É, dois... Dois mundos. Três gerações. Eu só acho... Não sei, alguma curiosidade que vocês têm sobre a história dele? Eu acho legal só ressaltar isso, que são momentos diferentes de entrada, o que o Brasil estava vivendo, como era a vida das pessoas. E isso resulta em coisas diferentes. Mas, é... Foi justamente essa parte quando o Laerte foi publicar no Esqueleto com Banana e na Animal e na Circo é... e no Piratas GT que era a época que a gente estava se interessando por quadrinhos. É, vocês entraram na fronteira de... É, a fronteira a partir de 1985 começa a sair tudo isso e era a época que a gente tinha nove, dez anos, onze, até o Piratas GT foi na década de 90, até 90 e... É, no início da década de 90. É, o Piratas e as coisas e a Editora Circo acho que foram assim até o final da década de 90. Era isso, era um mundo que estava vindo abaixo mesmo por conta de várias crises e... Para a gente a gente não via essas crises e nada, a gente não tinha noção do Brasil. A gente viu que, para a gente, o quadrinho era o que estava ali na banca e o que estava na banca era o Laerte. Era como a gente entendia quadrinho. O quadrinho era desenhar, fazer revistas e enfiar na banca. O sonho da revista própria, inclusive, a chiclete com banana deu muito certo quando ela veio, ela veio com muita força. Ela chegou a vender mais que a média. Ela vendia 100 mil exemplares. Era um estrondo. Isso fez com que o Toninho Mendes abrisse o espaço, abrisse para outras revistas, que era o Geraldão, o Nickelnause, chegou a sair pela Circo, se não me engano. Os Três Amigos, isso mais tarde. Mais tarde, mais na frente. Toda essa produção de quadrinhos foi o retrato e a tipicidade de uma época que era uma época de banca. A gente procurava viabilizar as revistas numa equação muito simples que era um editor, uma mesinha, comprar papel não sei aonde, distribuir pela Dinap ou pela Fernando Quinalha e banca e recolhe. Era um esquema de um grau de desperdício. Quando a gente viu os encalhes, eu vi aquele quarto do Toninho cheio de encalhes até o teto. Eu ficava pensando, Toninho é assim mesmo que faz? É, é assim mesmo, não vende? Porque fazia-se tiragens absolutamente aleatórias. Vendeu o último chiclete com banana, vendeu 30 mil. Vamos tirar 80 mil? Vamos, claro. Daí vendia 50 mil, só que sobrava 30. Tome pilha de reviver jornal. O que é para fazer a para. Era uma dó desgraçada, aquele monte de regebi ali, tudo para fazer a para, para de papel. Bom, essa loucura é que permitiu que se publicasse grandes histórias, não ter um arrojo ali de planejamento. tal, foi... Daí passou-se, quer dizer, a crise deste modelo levou a um modelo seguinte, que é o modelo da livraria, onde as pessoas fazem histórias, graphic novels, fazem... mirando o público que vai à livraria comprar. perdas e danos e ganhos à parte, é um modelo que se implantou. Eu acho que hoje está se desenhando um novo modelo que possivelmente há de incorporar a produção de revistas sem encalhe, na base do pedido prévio. Tem um nome dessas coisas aí. por demanda, edição por demanda. É, por demanda, esses sistemas de financiamento público também que estão se ensaiando, novos suportes como o e-book também que está começando. Vocês acreditam nesse novo suporte? Porque talvez seja mais do que os romances, as novelas, qualquer publicação em livro convencional, talvez a HQ, o quadrinho, a charge, etc., seja a linguagem mais colada no papel, mais guttenbergiana, mais que teve sempre mais, necessitou do papel e você gosta de que aquilo seja no papel. Vocês acreditam que essa investida agora para novas ferramentas para tablets, etc., e-books, celulares, etc., possa dar muito certo? O que eu vi de ferramentas me deixou muito bem impressionado. achei muito legal. Com uma perda óbvia, que é a página central. Ah, sim. Não está muito bem resolvido isso. Mas a qualidade é muito boa, as possibilidades de... Ah, é muito prático, mas tem a coisa do objeto que o gibi tem. Que é mais do que qualquer outra coisa. Isso daí que é a textura do papel ou o cheiro da tinta ou a estante bonitinha. Tem gente que gosta, tem gente que compra vinil, né? O CD que vai morrer ou morreu não matou o vinil, né? Por um tempo matou, mas ainda existe. Eu acho que ele é um... Por exemplo, ler um quadrinho no iPad é prático, ele tem um formato ali compatível, é bem... Essa coisa de leitura, de passar o dedo é muito intuitivo, então uma criança pega aquilo ali e aprende na hora. Então, ao contrário do que quadrinhos na internet, que você tem que achar onde clicar pra passar pra frente e cada lugar tem uma interface diferente, ali não, ali é uma página vai pra outra página, vai pra outra página. Isso é fácil e precisa ter isso, precisa ter essa facilidade que qualquer mongoloide consegue ler a história, você não tem que pensar vai pra frente, clica onde, sei lá o que. E isso, a ferramenta já tem, mas... Mas tem todo outro lado, que eu acho que ainda não é substituível e... Eu acho que... É uma possibilidade, né? O que a gente tem descoberto é que tem um outro público que está surgindo como... acostumado com isso. Então, pra eles... A gente estranha, a gente estranha de bi num tablet de bi, num telefone, mas o novo público já acha normal. É, que nasceu, passa na página assim, É, nasceu, passa na página assim, vê tudo na internet, vê tudo no computador. Vai lá, vai engatinhando até a TV e começa a passar o dedo na TV pra ver passar. É o pessoal que vai crescer acostumado a passar as coisas com o dedo. Eu acho que existe um público que está... está meio sem saída nessas passagens todas, que é a garotada de periferia que lia o Bob Cuspe, que consagrou boa parte do trabalho do Angeli, que tinha acesso a essas revistas muito baratas, era um material barato de comprar em banca e com um índice de aproveitamento de leitura muito grande. Quer dizer, um exemplar provavelmente era leitura pra muita gente, né? e que estava... que fez a linguagem de quadrinhos estar vinculada a um contexto popular que dificilmente vai se repetir assim, daquela forma. É, eu acho que perde um pouco com o quadrinho ter ido pra livraria, de não ser tão barato e perde muito mais com o quadrinho nos tablets que ainda não são populares. Se o livro não é um negócio tão popular, imagina um tablet. E essa coisa que vocês falaram da Flip, que é uma coisa legal do quadrinho ganhar, assim, a mesma importância, digamos, do que tem a literatura como narrativa. Mas isso também joga um pouco pro outro mundo, né? Tem essa contrapartilha de jogar mais pra livraria do que pra banca da esquina. É, eu acho que joga pra livraria... Como contradição, assim, dos avanços. Como uma contradição, mas também como um sinal de que as pessoas, o quadrinho... Eu sou de uma geração que cresceu lendo quadrinho em banca. E hoje em dia a banca não é o melhor lugar pra encontrar todas as histórias em quadrinhos. E as pessoas não sabem onde procurar. Então ir num evento de literatura ajuda, porque o pessoal da literatura vai na livraria, ele já tá acostumado com aquilo. O problema do autor é conseguir mostrar pras pessoas que, olha, meu gibi tá na livraria, é o mesmo gibi. Tá lá ainda. Só que ao invés da banca, depois de um mês ele não vai virar em Cali. Ele vai virar aquela decoração, naquela estante lá, vai virar estoque, vai ficar lá, meses na estante, mas pelo menos ele tem meses de vida, tem anos de vida. A dinâmica da livraria também não evita, quer dizer, muito pelo contrário, não resolve o problema do desperdício. a quantidade de lançamentos de títulos, estou falando de livros de um modo geral que tem no Brasil, é uma coisa absurda. Não tem correspondência com o mercado de leitores. Lança-se muito e daí fica aquele livro exposto um pouquinho, depois vai pro fundo de uma prateleira, joga-se muito livro fora mesmo. Perde-se muito, não estou falando de papel, estou falando de empenho, de energia criativa, de energia autoral. E eu acho que esse novo modo de produzir, incorporando as tecnologias da informática, da internet, organizando a produção e a busca do leitor, pode criar um novo momento, um momento mais racional e mais produtivo, não? Ah, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei lá atrás da internet, que é, não adianta fazer e colocar na internet, tem que falar para as pessoas que estão lá para elas poderem olhar. Sei lá, hoje em dia o Facebook tem essa função. O que você colocar no Facebook, se fizer bem feito, todo mundo já está lá abundando o dia inteiro no Facebook, em qualquer trabalho. Você está lá no trabalho com o Facebook aberto, fica títi, 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 né? E jovens, adultos, velhos, estão no Facebook. Então, se você souber, é, um tempo perdido ali, se você souber fazer algo para agarrar a atenção daquela pessoa por meio segundo, talvez ela vá ler com calma aquilo ali, mas meio segundo depois acabou. então... A velocidade com que as pessoas respondem umas merdas é assustador. O que essa gente está fazendo? O que essa gente está fazendo? Você coloca um negócio e já tem like, 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 comentário, comentário, comentário. É inferno. É inferno. Aí você fala, não, essa aqui é uma pergunta boa, eu vou responder. E ninguém comenta. Né? Então, é, eu ainda acho assim, toda essa revolução de para onde vai, para a banca, sei lá o que, ainda, eu ainda acho que o mais importante é uma boa história. Né? Mas... Não há como negar. Não há como negar, é. Então, é que tem muita gente que acha que, ah, o problema é porque vai para a livraria. Ah, se fosse para a banca, se a gente fizesse quadrinho em banca, aí sim ia vingar. Né? Não é, não é tão simples assim, né? O esquema de quadrinho em banca é muito, é, como se fala? descartável, né? É uma coisa de mês a mês, semana a semana, muda. E, eu não sei, na época do Chiclete com Banana, eles eram loucos e conseguiam produzir uma revista todo mês. Ou eu nem sei qual é, eu nem sei qual é a tiragem, para mim, tinha sempre lá. É uma coisa assustadora. Eu acompanho o trabalho do Berardi, que hoje está expresso no gibi chamado Júlia. não chama Júlia, chama Aventuras de uma Criminóloga, porque Júlia abriu já tinha, né? Aí um dia eu fiquei sabendo a tiragem, é 500 exemplares, sabia disso? O gibi da Júlia que sai, é 500 exemplares? E não vende tudo. Só eu compro 5. Deus dos amigos. Sabe, e isso é um dos gibis da maior editora, Aventuras de uma Criminóloga. Um dos gibis da maior editora da Itália, sabe? O Berardi, o Bonelli. Não é o Bonelli que publica a Júlia também? Sim, é o Bonelli que publica, o Giancarlo Berardi que faz, que é o roteirista, né? E, aliás, essa é uma outra pergunta. Vocês acham que esse é quase um lugar comum da crítica de quadrinhos? Falta roteiro mesmo? É uma perna fraca? Ah, falta roteiro em tudo, não é só nos quadrinhos, nos filmes, nos livros, é exercício e aprofundamento. Acho que roteiro, as pessoas pensam, o negócio do tipo de quadrinho que a gente caminha que é quadrinho de fôlego longo, quadrinho longo. É difícil fazer roteiro longo, é difícil manter a unidade, manter o interesse, manter a voz de cada um diferente. Falta prática, né? que nem você tinha na época da chiclete com banana, na época do Piaça do GT, tinha a prática de fazer um gibi com uma periodicidade que, para a nossa geração, que não tinha nenhuma periodicidade, ou você tem disciplina para ter essa periodicidade e praticar, praticar desenhar, praticar escrever roteiro, ou você não tem oportunidade. A gente passou muito tempo sem oportunidade de praticar. Você tinha que praticar por iniciativa própria e nisso acaba se praticando muito pouco. Então, acho que esse é o problema da nossa geração. Desenha-se muito pouco, escreve-se muito pouco, melhora muito devagar. É, e se você produz pouco, por exemplo, todos os quadrinhistas, a gente tem que fazer outra coisa para pagar as contas e fazer os quadrinhos assim, no tempo que dá. Em via de regra, é assim, a gente pôde praticar muito o desenho nesse momento, porque a gente fazia muitos tipos de ilustração, estilos diferentes, trabalhava com cor, preto e branco, coisas que no quadrinho a gente fazia só preto e branco. Então, foi um exercício para o músculo do desenho. O músculo do texto, no início da nossa carreira, era um pouco mais subdesenvolvido. Por quê? Porque a gente fazia histórias curtas. Então, história curta, você consegue resolver ali de um jeito, mas não dá para se aprofundar muito. Então, a gente só conseguia tratar de temas mais ali. Ah, então, tá bom, eu tenho três páginas para falar disso, eu vou falar desse jeito. É um bom jeito em três páginas de tratar desse assunto. E aí, uma história de 24 páginas, eu tenho já um pouquinho mais de espaço para tratar disso daqui. Então, só a partir do momento que a gente começou a contar umas historinhas mais longas, e principalmente com o Day Tripper, que na verdade acho que foi a história mais longa que a gente fez, acho, foi a história mais longa que a gente fez, é que dá para ver o que dá para fazer numa história longa, né? Que é uma coisa que eu queria fazer, sei lá, desde que eu li o dobro de cinco daqueles livros todos. Que eu não sou apaixonado pelo estilo do desenho do Mutarelli, mas como ia página após página após página e ele ia contando aquela história que te ganha no cansaço, porque as personagens falam muito, então é muito texto e vai, 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 mas no final ele contou uma história. Não era só... E era uma história densa, cheio de fala, cheio de coisa. E é por isso que o Mutarelli é tão ágil com as palavras, porque ele gasta, ele fala muito os personagens dele. Ele nem tanto, mas as histórias dele são muito verborrágicas de um jeito que ele pôde exercitar essa coisa do diálogo. E aí chega, ele vai fazer os livros e são ótimos. Por quê? Porque diálogo atrás diálogo é rápido, ele já dominou... Ele escreve assim em um mês um livro. Ele escreve em uma semana, sei lá. Ele já dominou essa coisa de contar uma história muito rápido, de pegar o personagem, criar e saber qual é a voz dele. É algo que demanda uma prática. E que precisa praticar muito. Escritores têm que ser jornalistas, têm que... Para praticar, escrever. Então, e os desenhistas, acontece isso. O autor completo, ele acaba praticando muito mais desenhar do que escrever. E a gente é visto como desenhista, sempre. Então, se te chamam para ir em um evento, você é o desenhista. Então, uma vez me chamaram para fazer um projeto... Autógrafo tem que desenhar. É, autógrafo tem que desenhar. Uma vez me chamaram para fazer parte de um projeto que era um projeto de publicidade, que ia para uma viagem para o Jalapão. E aí, a gente ia passar lá cinco dias. Depois, ia voltar e tinham profissionais de diferentes áreas. E a gente ia fazer um livro, cada um com a sua visão. Tinha uma jornalista, um fotógrafo e eu. O fotógrafo ia tirar fotos, a jornalista ia escrever e eu ia desenhar. Por que não pediram para escrever? Por que eu não posso escrever? Como foi a nossa viagem? E o que foi? Eu posso. Mas não, eu tinha que fazer os desenhos. Porque é isso. O lado visual dos quadrinhos, ele é muito cativante, é muito encantador. É o que pode chamar bastante atenção. Mas o que segura é uma boa história. E eu acho isso. Eu acho que as pessoas praticam um pouco mesmo. Precisa praticar mais. Bacana. Acho que agora está na hora de conversarmos com uma distinta plateia e com o outro auditório também, que pode mandar perguntas para cá. Então, quem quiser se manifestar, a hora é esta. Já tem pergunta do outro lado? Só lembrando essa coisa da decadência do quadrinho em banca, eu lembrei agora do tex. Os grandes e populares quadrinhos de faroeste também não vendem mais nada. Acho que o tex circula em edições especiais de tempos em tempos. Parece que sim. É, também. E era a coisa mais popular do mundo. Vendiam horrores também. Então, talvez a banca não é mais o lugar mesmo. Então, outro auditório pergunta, valendo para o trio aí, como vocês enxergam o quadrinho dentro da perspectiva educacional? como adaptar a arte no processo criativo do... Estou lendo coração, mas não pode ser coração. Do... Ah, de criação. Mas a pergunta mais interessante é como vocês enxergam o quadrinho dentro da perspectiva educacional, virar uma coisa pedagógica, etc. Vocês que adaptaram a alienista devem... É, então, você vê, o alienista no Jabuti, o prêmio que ele ganhou era de paradidático e didático para ensino médio. É... Porque tem esse lado, né? A história em quadrinho, essa união das palavras com a imagem dá um... dá um tipo de experiência de leitura que é muito legal. É diferente da leitura de livros, só de prosa. É... Você exercita a união, você exercita o seu cérebro de um jeito diferente e tem esse encanto do desenho que atrai um público mais jovem. Então, eu acho que podia ser uma ferramenta mais utilizada no ensino. Tem histórias para isso, tem histórias legais. que você fala do cinema. Por que não se fala, por exemplo, da importância do cinema enquanto veículo para temas educativos? É porque não se precisa falar disso, né? Eu tenho muito receio da instrumentalização da linguagem do quadrinho quando se coloca o quadrinho a serviço, entre aspas, de um outro escopo, de algum objetivo mais nobre. Porque eu temo que haja por trás desse pensamento exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, há algo nobre que é a educação, que é a literatura, que são os princípios de alguma coisa, de moralidade ou de ciência política ou de alguma... ou filosofia. E há um veículo popular, que é muito popular e que vai ser usado para veicular aqueles conteúdos nobres. E eu acho que isso tem conduzido, não é da época de vocês, mas quando eu era pequeno tinha as tais edições maravilhosas, não sei se você lembra, os caras faziam versões do Ateneu, dos livros do Alexandre Dumas, É, tinha o Capital, o Capital de Karl Marx. É bom. Casa Grande do Senzala, achei que você é adaptado também. Mas o resultado daquilo não deixava nem o sujeito com vontade de ler o original, de ler o livro e nem terminar aquele quadrinho porque era muito chato, era bizonho, o resultado era bizonho. Vocês fizeram um puta numa história em quadrinho. Quer dizer, o cara, a rigor, nem precisa ler o Machado de Assis. ele pode se contentar em ter lido o quadrinho porque é um quadrinho super bem realizado. Vocês não fizeram uma mensagem assim do tipo leia Machado de Assis porque ele é um dos próceres da nossa literatura. Não, vocês fizeram uma puta história, fizeram um quadrinho. Eu acho que, na verdade, eu não acho que você tem que pegar e usar o quadrinho como linguagem para passar coisas que podem ser passadas na literatura. Eu acho que não. Então, é justamente... Isso é o mais fácil, isso é o mais raso, isso é o que as pessoas acham que o quadrinho será, quadrinho da educação. Por que eles não usam o quadrinho como linguagem para atrair as crianças? Eu acho que dá para usar obras de quadrinhos da mesma forma que livros. Não é o que está por trás, é o que esteve por trás e que eu temo que esteja. Eu acho que ainda está por trás. Eu acho que ainda motiva algumas apostas. As experiências recentes já mostraram uma outra direção. Eu acho que a gente não pode negar o apelo visual que a história em quadrinho tem, e olhar isso como uma ferramenta de chamar a atenção de crianças e de escolas vivem no nosso mundo que tem um apelo visual muito grande. Por que isso leva a uma outra discussão também? Por que as pessoas têm que obrigatoriamente ler A Pata da Gazela? Sabe, porque é um livro chato para cacete na idade que obrigam a criança ou o jovem a ler. Sabe? É. Está errado esse aprox com a literatura que você faz. Despreza-se a literatura brasileira moderna, que é excelente, em nome de... Vamos, vamos, tem que obrigar o moleque a ler. É, aí fica... Talvez fica a entrada na leitura errada, né? Começa com a Pata da Gazela, quando podia... Até depois ter algum gosto pela Pata da Gazela, mas que começasse por uma coisa que o atraísse agora. Eu nunca consegui gostar do Zé Lelecardo. Eu tampouco. Eu tentei. Não, porque tem uma par de autores que eu comecei a ler e achei chatíssimos no ginásio, tal, não sei o quê, e que eu vim a descobrir que eram legais, que eram muito interessantes. Sei lá, o próprio Machado de Assis. Mas o Zé Lelecardo... O Machado, quando você é ali muito jovem, ele pode ser chato para Cassito também. E ele depois torna-se uma coisa sensacional, né? E aí tem outra coisa. Não é só uma questão de ser chato ou ser sensacional. É também você compreender a evolução histórica de uma linguagem, de uma cultura, não sei o quê. Mas, puta, sabe, pegar jovens e adolescentes e submeter esse tipo de tortura, assim, eu sou bem conto. Eu sou bem conto. Com qual livro você sofreu mais, Lé? Eu acho que foi o Zé Lelecardo. O Guarani ainda consegui gostar, por incrível que pareça. É porque tem um pouco de aventura, né? Aquela endiarada toda e tal. Mas a pata da gazela, senhora... Alguma pergunta aqui da plateia para depois eu ler a outra história? para a vista, né? O cara revelou-se, assim, uma faceta do Zé Lelecardo alguns anos depois. Barra pesada. Alguém se manifesta aqui? O microfone está aqui. É só levantar a mão e... Olha, tem lá o rapaz de vermelho. Eu acho que, nessa perspectiva dos quadrinhos em relação à educação, o professor Waldemiro Vergueiro, da USP, tem uma perspectiva interessante em relação a isso. Ele costuma dizer que os quadrinhos já passam da fase de ter que se desculpar, sabe? De ter que dizer que é uma linguagem inferior. Ou, quando você trabalha academicamente com quadrinhos, você tem que começar falando... Ou explicar por que estou falando de quadrinhos, que é uma coisa muito recorrente. mas, assim, eu tive num... Foi na Ampu, no Encontro Nacional dos Professores Universitários de História, foi, acho que, ano passado. Ele teve uma mesa com ele, o professor Paulo Ramos, que também fala muito disso. E a discussão era, assim, ok, linguagem de quadrinho é interessante. Você tem que... A capacidade cognitiva é importante ser trabalhada, o pessoal tem que ler quadrinhos e é interessante. Só que, assim, um, entrava numa questão dessas adaptações que vocês falaram, que era o professor Paulo Ramos foi bem claro, ele falou, então, por que um cara vai comprar uma adaptação de um livro do Machado de Assis, digamos que uma escola vai adquirir ou que uma pessoa vai adquirir para usar na aula, que custa 50 reais, sendo que a versão do livro da LPM, que, na opinião dele, não é substituível, custa 18, sabe? Entra numa questão de mercado, entra numa questão de hábito, de você ter que tentar colocar o quadrinho sem preconceito dentro de uma sala de aula ou você colocar numa biblioteca escolar, isso dá um imbróglio infernal, assim, isso tudo continua sendo debatido, em círculo acadêmico ainda é, você trata quadrinhos, as pessoas te olham torto, você leva quadrinho para a escola, é uma coisa meio assim, eu não sei, acho que a gente está um pouco longe de ter uma resposta boa para isso ainda, só a colocação, assim. não tem pergunta? Comentário, 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 acho que é importante o comentário de vocês. É o seu novo perguntador autossuficiente. Eu acho o seguinte, eu acho que, assim, as pessoas, os autores, eles têm que ter seriedades, eles têm que ver com calma para não desperdiçar oportunidades. As adaptações literárias, elas podem ser oportunidades ou elas podem ser desperdiçadas gigantemente. A gente vive num momento em que as editoras têm um interesse para as adaptações literárias, o governo tem um interesse para as adaptações literárias, e isso cria essa sombra de vai dar errado, porque eles fazem com pressa e fazem mal feito. Do mesmo jeito que fazer uma história original com pressa pode sair mal feito, fazer uma adaptação literária com pressa sai mal feito. Então, o importante, não importa se for uma adaptação literária, se for um desenho original, se for qualquer coisa, tem que fazer bem feito, porque aí isso, teoricamente, vai superar os problemas que podem surgir. Se vai ser mais caro, sempre vai ter um gibi mais barato, sempre vai ter um produto mais barato. Você não pode pensar vai sair mais caro do que o original. Você tem que pensar não pode sair pior do que o original, não pode sair um resumo de vestibular do original, não pode sair uma versão emburrecida do original. Essa tem que ser a sua preocupação. Se você se preocupar com isso, se preocupar em fazer um trabalho bem feito, aí o resto, talvez, dê certo. Porque tem todas as coisas jogando contra você de tentar competir, substituir, trocar, emburrecer as pessoas. Então, o problema da adaptação literária é ter pessoas que se preocupem em criar uma boa história em quadrinhos. A gente adorava Machado de Assis e viu lá numa oportunidade de fazer uma boa história em quadrinhos com o Alienista. Talvez não com Dom Casmurro, talvez não com Brascubas, mas com o Alienista. Que nem agora, a gente tá fazendo Dois Irmãos, que é um livro grande, vai dar um puta trabalho, mas é pra tentar fazer uma boa história que funcione também em quadrinhos. E pronto, e aí se for pra uma escola, foi, se não for, não foi, se for pra livraria, foi, se não for, não foi. É muito difícil num momento que a gente tem que produzir pensando pra onde vai, quem vai comprar, quem vai ler, quem vai recomendar. É muito difícil essa função de ser o empresário cerebral do seu próprio trabalho quando você só devia ter que escrever, desenhar e alguém publica. Mas, você tem que tentar respirar fundo e sobreviver a essa pressão externa e tentar só fazer um trabalho que funcione com o frescor do original. Temos ali na nossa esquerda. Eu queria retomar aquilo que a gente tinha falado antes sobre meios eletrônicos pro quadrinho e uma coisa que vocês passaram totalmente batido que é a pirataria. Eu, por exemplo, eu comprava muito quadrinho na década de 90. Desde que eu tive banda larga, eu baixo o quadrinho pra caramba, de graça e meio confesso que de certa forma perdi o pudor pra esse tipo de coisa. Eu não lembro a última vez que eu comprei um disco e quadrinho também. Na verdade, eu comprei alguns quadrinhos nacionais há pouco tempo atrás, porque eu estou com dois projetos de quadrinho também e não tinha pra baixar na internet de graça. Então, eu comprei os quadrinhos de boa, achei ótimo ter comprado, mas se eu tivesse procurado no torrent e tivesse achado eles em PDF alguma coisa, teria baixado. Aí eu queria, você já falou que vocês não vivem do quadrinho, né? Então, a minha pergunta, eu quero que ela converse alguma coisa sobre isso. Alguém que tem um projeto de viver com quadrinho, viver de artes, de modo geral, aqui no Brasil, e, de repente, com adaptação até desse quadrinho de uma forma transmídia pra algum projeto de TV ou de cinema saindo do quadrinho, indo pra cinema ou pra TV e tudo mais, só que essa publicação em meio eletrônico e vai acabar sofrendo a mesma coisa que a indústria fonográfica, de perder receita e tudo mais, como é que sobrevive com isso, se é bom, porque aí mais pessoas vão conhecer o trabalho, e aí ajuda na formação de público e tudo mais, o que vocês pensam a respeito? Eu não sou muito bom pra desenvolver esse tema e a sua pergunta sugere, na verdade, uma espécie de debate à parte, quase, porque a questão autoral tem se colocado dentro da cultura de um modo geral de uma maneira muito aguda, principalmente pra música, que é uma das patas mais robustas da cultura brasileira é a música popular. E eu acho que nesta área da cultura da música popular é que esse problema tem se apresentado de forma mais aguda e tem gerado propostas como os Creative Commons e coisas assim. Eu acho que não tem como a gente não buscar outras saídas, porque a preocupação de manter combate à pirataria e manter o esquema rígido de cobrança e fiscalização de direito autoral tal como ela veio sendo feita até hoje, eu acho que é irreal, é de um mundo que já não existe mais, já está acabando. Esse mundo é um mundo de... em grande parte de parasitas da cultura, quer dizer, parasitas do autor, e essa coisa toda pode realmente sumir e desaparecer com grande benefício para o mundo autoral. Eu estou falando aqui, repetindo mais ou menos os argumentos que me encantaram numa revista chamada Orsay, que é de um espanhol meio descaradamente pró-pirataria, assim, e ele sustenta que é possível organizar sistemas de produção e gestão de direitos autorais que beneficiem o autor e ao mesmo tempo garantam essa característica de uso livre que a internet inaugurou na história humana e que não tem como voltar atrás, e eu acho indesejável que volte atrás, sabe? Que fique tudo no controle de um dono de editora, de um dono de gravadora, de um dono de autores, assim, quer dizer, que isso venha a acabar eu acho muito benéfico. Agora, como vai se organizar o pagamento e a manutenção do artista, eu não tenho muita clareza, não. Olha, primeiro eu queria ressaltar que eu falei que a realidade do quadrinhista é que ele não vive de quadrinhos. A realidade do quadrinhista brasileiro que publica no Brasil é que ele não vive de quadrinhos. Eu e o Fábio a gente vive de quadrinhos porque a gente publica no exterior, a gente é pago para fazer o que a gente faz e os nossos livros vendem bem lá e voltam em direitos autorais, que é onde pega o negócio da pirataria. Por outro lado, se o seu GB está pirateado e você achou um torrent do meu GB é porque ele faz sucesso. Quando ele não faz sucesso, ninguém vai piratear. Então, tem esse lado positivo. Tem muita gente que por que você vai atrás da pirataria? Porque você não tem acesso. Ou porque você não tem dinheiro para comprar porque quadrinho é caro. Ou porque é um quadrinho estrangeiro e não chega na sua cidade, no seu país. aqui em São Paulo a gente é muito mal acostumado porque tudo chega ou quase tudo. Tem coisa que não chega em São Paulo mesmo. Então, se você não consegue achar, você vai tentar achar de algum jeito se você quiser muito. Se tivesse um jeito, se fosse mais fácil de achar, mais acessível, mais barato, ia ter menos pirataria, eu acho. Mas é difícil e é caro. Então, a pirataria ainda é mais como se fala, atraente para a música, para cinema e para quadrinhos. Agora, é aquela versão para quem não liga muito para qualidade também. A imagem é ruim, a tradução é feita pelo cara que pirateou, que às vezes entendeu errado. Se a tradução dos gibis feita pelas editoras já sai um monte de coisa errada, nos scans, então, sai mais coisa errada ainda, mal feito, com um balãozinho. Todo o esmero que a gente teve em pensar nos balões e onde está a letra e como sai tudo aquilo ali, escolher a palavra certa, se perdeu. Então, da mesma forma que quem baixa um episódio de seriado ou um filme tem aquelas legendas todas cheias de erro de português que foi feito no Google Translate. e aquela imagem sei lá o que e não tem toda uma facilidade de quem foi lá e, por exemplo, comprou um DVD que tem lá interatividade, menu, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. O scan também tem lá, é um PDF que você só passa para frente, você tem lá as falas que foram traduzidas pelo carinha que coisou, porque às vezes é uma equipe que eu acho, eu até acho um esforço hercúleo desses nerds que fazem a pirataria de um dia para o outro, fazem legenda e fazem coisas, eu acho até assim, é um esforço de tornar aquilo acessível para todo mundo, que é o que trata disso, tornar as coisas acessíveis, a informação, o gibi que eu gosto, dar um valor àquilo, tornar acessível para todo mundo. não é um pensamento tão capitalista, que quem trabalha, quem faz quadrinhos, não faz só porque ama quadrinhos, tem todo um lado do negócio de pensar no seu livro, pensar que ele precisa vender, pensar que você precisa ganhar dinheiro e precisa vender tanto e sei lá o que. Quanto mais você tem esse pensamento capitalista num esquema maior, então, gravadoras de música, que vendiam milhões de CDs e está vendendo menos, ou filme que investe-se milhões e ganha-se milhões vendendo DVD e sei lá o que, sei lá o que, quanto maior é, maior é o tombo, maior dói na carteira. Para o nosso caso, que apesar de viver de quadrinhos longe de estar ganhando milhões e de estar doendo na minha carteira, eu acho bom, porque tem gente no Chile que lê meu gibi porque não chega lá, sabe? Tem gente na Lituânia que lê meu gibi porque não chega lá, nas Filipinas, até chega. Mas, sabe? É isso. Agora, é um bom sinal que as pessoas querem ler o meu gibi. Entendeu? Durante anos, a luta, a grande questão era assim, como eu faço, eu criei um personagem, como eu faço para registrar ele, para ser a minha, para não copiarem a minha ideia? pirataria. Durante anos, a grande questão era essa, que é uma questão idiota, mas era uma questão, era um medo de que isso era pré-internet, pré-pirataria. Hoje em dia, a questão é essa, ah, o que eu faço para não piratearem meu trabalho? Eu vou estar perdendo... Importa. Primeiro, vai fazer um bom trabalho, sabe? É de trás para frente que está se pensando. Então, primeiro tem que fazer um bom trabalho, tem que ser um autor de sucesso, tem que fazer sucesso, aí vão piratear o seu trabalho. Aí você pensa em tudo. Por enquanto, mais gente está lendo minhas histórias e eu acho melhor, sabe? Os livros grandes, a gente nunca pôs na internet, por quê? Porque eu acho que a experiência de leitura é ruim na internet, no computador. As tiras funcionam e as tiras é o que é mais espalhado. Tem aquela comunidade no Facebook que é, sei lá, depósito de tiras. Muita gente, muito mais gente vê a minha tira no depósito de tiras do que na minha página, ou no meu Flickr, ou no meu... Eu ponho no Flickr, no blog, no meu Facebook, divulgo no Twitter, muito mais gente vê no depósito de tiras do que ali. É ruim para mim? Não é. Eu não estou ganhando dinheiro na folha mesmo. Eu não faço por isso. Sabe? A ideia da tira é alcançar mais gente mesmo. Sabe? Então, para mim, está sendo ótimo. Para o nosso trabalho, está sendo ótimo. Para os quadrinhos, é ótimo. Eu acho essa parte. Quando você fala essa questão da... É porque fica gravado a história inteira. Mas quem vai fazer a pergunta? Ah, tinha alguém na frente ali? Depois você... Na quarta ou só pergunta? Não sei se é uma coisa que eu só percebi agora ou sempre existiu, mas é que assim, antes pensava-se muito em quadrinhos e pensava-se em super-heróis. Pensava-se na Marvel, você pensava nos X-Men, na DC você pensava na Liga da Justiça. Agora eu vejo que tem uma tendência maior, não sei se... tão maior assim, para esses quadrinhos meio slice of life, essas histórias de fato de cotidiano, de vida real. Isso é uma tendência que está ganhando sobre os super-heróis de fato? Vocês acham que está paralelo? Porque mesmo em histórias de quadrinhos, nas histórias da Marvel, nas histórias da DC, você vê que está se pensando muito mais na personagem do que na... no que a personagem está envolvida. Você pensa muito mais o que está acontecendo no psicológico do super-homem do que se pensa pô, contra quem o super-homem vai lutar agora? Isso é uma tendência que está crescendo ou é a minha cabeça que está vendo isso? Olha... Eu acho que a tendência... A tendência está... Não é que ela tem uma tendência que está crescendo. Eu acho que as pessoas estão descobrindo que existe a possibilidade de contar qualquer tipo de história em quadrinhos. Que o que eu e o Bá a gente queria era contar tipo de histórias não as que a gente lia nos super-heróis. A gente adorava os super-heróis. A gente foi procurar trabalho no mercado americano quando os primeiros brasileiros foram lá desenhar super-heróis. A gente achou, nossa, vamos desenhar super-herói. Mas a gente descobriu que existe essa possibilidade de contar outras histórias, qualquer tipo de história. E... Eu não acho que isso... Essa tendência... Parece que isso chama a atenção. Porque os super-heróis continuam lá do jeito deles. Não acho que eles estão mais focados em relacionamento. Acho que até menos. Acho que eles... O foco é ação e os relacionamentos mudam. Relacionamento é aquela coisa que você faz uma ação e você tem uma consequência. Você magoa aquela pessoa e ela vai lembrar disso para sempre. Mas é uma... Isso tem acontecido nos quadrinhos de super-heróis. mas dura dois anos... A parte psicológica. Dura dois anos e zera. E zera. Porque aí... O que você esperava de um super-herói? Eu sei lá. Que ele tivesse remorso, que ele tivesse ressaca, que ele tivesse saudade. Ele não tem nada disso. Zera. Tudo zera. Tudo volta. O Homem-Aranha tinha. É. Tinha, mas não tem mais. O Homem-Aranha... Essa... Essa... Essa consequência... O cinema está matando os quadrinhos. É. Não, assim... Existe uma mentalidade do quadrinho de super-herói de... De... De manter essa imagem atraente dos super-heróis e pra isso ele precisa meio que ser eterno. Tem... O super-herói é um tipo de personagem que precisa ser eterno pra ser constantemente renovado. Mas você não acha que fez parte do... Falando de quadrinho americano, você não acha que fez parte de uma... De uma dinâmica de renovação do quadrinho americano? Justamente aqueles trabalhos do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas... Eu acho. É uma psicologização extremada de um negócio que era só batistaca. As histórias do Batman e do Superman eram tudo porrada em cima de porrada. Pra gente, principalmente, aquilo foi publicado na mesma época que a gente descobriu o seu trabalho. E aquilo era... Aquela época... É, mas era coetâneo mesmo. É. Os clássicos com banana e tal. É, era uma época que os super-heróis estavam em crise no mercado e eles falaram pode fazer o que você quiser. Vamos fazer umas... Deram uma liberdade pros autores de fazer o que eles quiserem. E eles começaram a falar de coisas que... Do coração. Coisas da... Sei lá, do coração. Os personagens sofriam, eles ficavam viciados em drogas, eles tinham problemas de relacionamento. Quando surgiu a origem do Batman. Quer dizer, a morte dos pais dele não é uma coisa tão antiga. Pelo menos não era tão dramática. Não era. Conflitos e tal. Mas eu vejo com muita dificuldade uma coisa... Um momento desses aconteceu hoje em dia. Hoje em dia os personagens, os autores, eles não têm liberdade de puxar os personagens pra extremos porque pode arriscar o... A franquia. A franquia. É, os personagens escravos são franquias. E... Sei lá, e é... Mas essa coisa de quadrinhos, de dia a dia, cotidiano, é um negócio que já existe faz tempo. Dá pra dizer que começou com o Crumb ou com o Harvey Picard reclamando da vida deles ou pirando de como é legal a sua vida quando você toma drogas. Estranhos no paraíso. E aí, isso já existia, né? Agora, na verdade, tem uma janela um pouco maior pra falar, olha, quadrinho não é só super-herói. Quadrinho americano não é só super-herói. E não é só quadrinho... Não é só nos quadrinhos americanos que existe esse tipo de quadrinho de cotidiano. Porque, na verdade, você consegue, talvez, atingir um público mais amplo do que o quadrinho de super-herói atinge. Você tem um público específico se você está fazendo um quadrinho de super-herói. E um quadrinho de vida cotidiana tem um público um pouco mais amplo. Só precisa convencer eles que aquela história pode ser legal numa história em quadrinho. Mas, uma vez convencido isso, eles vão... eles vão... abraçar do mesmo jeito que se fosse um filme ou um livro. Então, hoje em dia tem dado um pouco mais de atenção para isso. Mas é um quadrinho que já existe faz tempo. Agora, o super-herói vende muito mais. É mais comercial. Assim como o filme francês, filme de arte, é menos comercial do que um filme blockbuster de Hollywood. Mas, tem espaço para todos. E é importante saber o que você quer fazer. Se você quer fazer super-herói, vai fazer super-herói. Tem gente que é boa nisso. Sabe as limitações. Sabe para que está ali. E vai lá e faz bem feito. E tem gente que não nasceu para fazer isso. Tem que saber o que você quer fazer e vai fazer outras coisas. foi o nosso caso. Quando a gente descobriu que tinha quadrinhos que não eram de super-heróis, que eram mais de dia-a-dia, relacionamento, que eram as coisas que a gente vê nas histórias do Laerte, misturadas ali, disfarçadas com os piratas. Mas era uma relação entre pessoas e ação e reação, consequências e coisas assim. A gente se libertou. Foi assim, nossa, ainda bem. Olha, existe outra coisa. Não é só super-herói. Não é só essa coisa. E aí, eu acho que isso agora está chegando mais aqui. Essa década de 2000 até 2010 foi uma época, uma década de tentar mostrar no mercado nacional outros tipos de quadrinhos. Mostrar para o autor nacional que, um, não precisa fazer Mônica, só, quadrinho infantil, turma, turma do bar. Quando a gente tinha 10 anos, eu fazia mesmo esse quadrinho. Turma do bar. Não é só isso. Quadrinho não é só isso. É isso também. Não é só isso. Então, você já libera uma moçada que não gosta de fazer quadrinho infantil, não tem uma pegada para isso. Pronto, posso fazer outra coisa. Quadrinho não precisa ser só de banca. Então, já libera aquelas pessoas que não conseguem produzir um jibi todo mês. Ninguém consegue. Uma equipe consegue. A gente faz jibi mensal nos Estados Unidos com meses de antecedência e sofre para fazer 20 páginas por mês. 20. Parece pouco, mas é muito. Mês, depois de mês, mês, depois de mês, mês, depois de mês. E não é só super-herói também. Então, você libera todas essas pessoas. Passamos 10 anos tentando conscientizar o público e os autores de que, olha, não é isso só que é quadrinho. Você pode tentar fazer outras coisas. Hoje em dia, tem milhares de quadrinhistas fazendo outras coisas. E se autopublicando, também tem aquela coisa. Quando você desiste da banca e você vai publicar com a editora nas livrarias, você sai com os seus livros com tiragem de 2 mil cópias, que vão para a livraria e demoram 5 anos para vender 2 mil cópias, você vê que a agilidade que você pode fazer uma revista independente e ir em um evento e vender mil, 2 mil cópias em 3 eventos sozinho, isso é uma coisa que mudou de 10 anos para cá. Mas que foi convencer os autores que eles tinham que se autopublicar e fazer as suas próprias coisas diferente dos outros, que não tem uma regra, que não tem um formato só. E aí, cada um está fazendo o seu. Então, tudo isso ajuda. a dar um pouco mais de visibilidade para uns quadrinhos diferentes. Não só os super-heróis. Os super-heróis continuam existindo. Tem gente, eu não lembro quem que estava falando, que ficou surpreso quando descobriu nossa, o super-homem ainda existe, ainda publicam a história do super-homem, não é tudo republicação? Não, ainda publicam a história do super-homem, sabe? Só que tem gente que nem lê mais. Então, ao mesmo tempo que para muita gente, os super-heróis é o mundo, sabe? Aquilo é a vida deles. tem gente que aquilo lá nem chega neles e eles lêem, sei lá, Love and Rockets, sabe? E tem gente que nem sabe o que é Love and Rockets. Então, o ideal ia ser que todo mundo soubesse um pouquinho de tudo, desse atenção para um pouquinho de tudo, porque um autor, um leitor, nem se fala. Um leitor que lê um pouquinho de tudo é uma pessoa melhor. O cara que só lê super-herói, desculpa, é um nerd, é um geek loser. Três expressões em inglês. Por que são três expressões em inglês? Porque vem dessa mentalidade que o super-herói defende, dessa coisa que funciona nos Estados Unidos. Esses caras defendem a gente do mal. E as pessoas adoram isso. E tem histórias incríveis. Mas se você não sai dali, sabe? A vida é muito mais. E é isso que a gente tenta mostrar nos quadrinhos. a vida é muito mais do que só histórias para o herói, bem contra o mal. Quando você consegue mostrar a vida é muito mais, é melhor para os leitores também. De repente, eles começam a viver mais. Então, um autor de quadrinhos que olha para o mundo, vê coisas fora só do seu âmbito de quadrinhos, se inspira, busca inspiração em artes plásticas, em cinema, em música, em teatro, em vida cotidiana, em qualquer outra coisa, não só em quadrinhos. muito quadrinhista começa fazendo quadrinhos copiando o que ele gosta de quadrinhos. Até a hora que você tem que buscar referências externas também, e aí o seu quadrinho melhora. Tem muita gente que nunca sai dessa bolha. Então, eu acho que a gente está nesse momento. As pessoas começaram a trazer influências de outros lugares também, colocaram nos quadrinhos deles. Não, os quadrinhos peróis continuam existindo, vão continuar existindo, assim como os Bonellis da Vida na Itália e os Asterix da Vida na França. E tem outras coisas. E precisa olhar um pouco para tudo. Assim como o mangá também. Tem que olhar um pouco para tudo. Tem diferenças de linguagem, de temas, e cada um é interessante. Sei lá. Laerte, eu vou fazer uma pergunta do outro auditório, enquanto volta para você aqui, que é também do mesmo tema que é relativo à linguagem. O João Pedro, ele pergunta, fala, Laerte, quais são suas maiores inspirações nessa nova fase surreal? Que é um lado que não é do mais convencional, que não é do super-herói, que é de outra linguagem. E como costuma funcionar seu processo criativo em relação a essa fase surreal? é, a quantidade de nomes, que nem Nerd Geek Loser. Que dá-se para isso, o rótulo. Os nomes para a tira que eu faço é surreal, é filosófico. Eu também não sei. Estou procurando um nome, inclusive, para fazer, para juntá-los em um livro e usar como título. Eu não sei dizer, eu parei, essas tais tiras novas, a marca delas é a ausência de personagens e de qualquer conduta ortodoxa no sentido de construção de piada, construção de humor. Eu abandonei as fórmulas de humor que eu tinha e os personagens que eu usava em nome da ideia de que aquilo era um ciclo que já tinha se cumprido e que eu, em nome da liberdade de buscar buscar uma liberdade criativa maior. E, em busca disso, eu fui atrás de procedimentos que eu tinha quando eu era adolescente, na época do curso que eu citei aqui. É uma maneira livre de criar e de compor histórias, quase como quem compõe poemas. As influências para isso são muitas. Eu estava aqui, antes da palestra, eu estava comentando com vocês daquela historinha que se chama Cowboy Hank, H-E-N-K. Saía na revista Animal e eu achava aquilo fabuloso. Mas não é a única referência que eu penso. Tem muitas produções da pilote, dos quadrinhos franceses dos anos 60 e coisas japonesas e coisas da minha cabeça também que eu vou usando. Eu vou usando porque é de onde eu tiro o prazer de compor essas pequenas histórias. Eu já desisti de buscar um nexo ou uma linha de conduta que impere ou que governe aquela produção de tiras. Eu gosto de deixá-la livre mesmo. Ótimo. Agora voltamos aqui. Acho que é você que está na terceira fila. Foi mais ou menos pegando um pouco do que o Bá estava falando a respeito das tiras em si e de onde a carreira editorial deles chegou e se a tira por ser uma história sintetizada, um formato de HQ mais sintetizado que tem essa linguagem que acompanha a internet. Se a gente pegar a título de informação como era na questão de publicidade que demorava sete segundos para ter uma fixação daquela imagem. Hoje, tudo isso se caiu com a internet e isso tudo ficou para trás com a funcionalidade da informação. Então, o que o Bato vai falando da parte editorial em que eles chegaram a receber o quão é difícil e demorado ilustrar uma história inteira com 20 páginas que é o que eles fazem mensalmente para a demanda de mercado de HQs deles nos Estados Unidos. E se a gente, eu como leitor, como admirador deles, consigo perceber que às vezes o que é mais simples e o que consegue abranger e alcançar mais, gostaria até de saber essa pergunta, se as tiras realmente são o que abriram porta para que vocês pudessem ter subsídios para viver hoje de história de quadrinhos mesmo. E, assim, essa velocidade pode ser transportada para outros meios. Também sou ilustrador, sou cartunista e trabalho hoje. Uma das formas com que eu consegui atuar hoje com artes e viver do subsídio de arte é transportar isso para as artes plásticas. na vertente que eu mesmo criei, que chama-se Pop Art Cartoon, em que eu busco pegar toda essa ideia em que vocês falam, de pegar a linearidade da história para formar todas aquelas sequências de imagens para formar uma única ideia, que é o caso para passar uma única história. Eu busco fazer o caminho ao contrário, que seria o quê? Pegar uma única imagem para falar toda a historinha. Então, quando eu vejo você falando de onde conseguiu chegar toda essa caminhada para o mercado editorial, de onde vocês começaram, eu vejo talvez que o mais simples, que são as tirinhas, o mais reduzido que foi chegar a me alcançar lá no Mato Grosso do Sul, onde eu atuo e também com o mercado editorial, também com a editora Alvorada, que hoje é a principal editora lá, também corresponde com o Correio do Estado. Mas a tirinha, eu acho que por pequenininha, mais simplesinha, é onde conseguiu me atingir lá, não foi na Índia ou na Cazaquistão ou em nenhum outro lugar tão longínquo, mas lá, naquele pontinho pequeno onde eu estava, foi o que conseguiu abrir os olhos para o trabalho de vocês. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre se realmente com o disco com o que eu estou perguntando, se realmente as tirinhas é que dão os subsídios para que você conseguisse alcançar todos esses outros métodos que você já alcançou. Ó, como eu disse, como a gente buscava contar histórias longas, mais aprofundadas e tudo, e era ruim de humor, é ruim de humor, a gente nunca foi muito atrás de fazer tira, também por achar que a tira é essa instituição, um formato de três ou quatro quadros, tem uma piada, tem ali aquele espaço, você precisa de um estilo rápido para resolver as coisas rapidamente, a gente não tem esse estilo tão rápido, é, mas, quando convidaram a gente para fazer a tira em 2008, é, a gente sabe que uma tira na folha tem um alcance muito grande, é um espaço que também as pessoas entendem como, ah, esse é o espaço dos quadrinhos, então, quem não lê muito quadrinhos, não conhece muito, sabe que existe o Piratas do GT, o Chiclete com Banana, o Geraldão, essas coisas todas, porque tem aquele espaço na tira, aquele espaço no jornal, mesmo que nunca tenha lido uma revista do Piratas do GT no início da década de 90, né, mas sabe que existe por causa da tira no jornal, e mesmo que a tira chame Piratas do GT, mas hoje tem milhares de outras coisas, então, a gente sabe que esse espaço, ele é uma janela do quadrinho institucional, que já se consolidou no Brasil, e, então, a gente, mesmo pensando, ai, puta, não vai dar certo, não, melhor a gente não fazer, a gente pensou um pouco, pensou o que a gente conseguiria fazer com uma tira, que é, por isso que ela sai uma vez por semana, porque também, junto com tudo que a gente faz, não daria para fazer uma tira diária, então, uma tira semanal, a gente pediu o espaço duplo, para poder brincar com a narrativa e quadrinhos de diferentes tamanhos, que é o que nos atrai nos quadrinhos, não é quadrinho igual, então, poder brincar com o tamanho dos quadrinhos, a quantidade de quadrinhos, o espaço, a composição, que a gente faz nas histórias mesmo, poder fazer isso na tira, era algo que, para a gente, ia ser um desafio, e eles também deixaram, e a gente falou, olha, não vai ter humor, não vai ter personagem fixo, e não vai fazer muito sentido, porque também não vai continuar, são coisas, cada semana vai ser uma coisinha diferente, no todo, elas têm ali uma, elas têm uma coesão ali, tem algo que a gente quer fazer, mas, no dia a dia, elas são pequenas mensagenzinhas isoladas, e, isso é algo que funciona, funciona na tira, acabou conquistando as pessoas, no início, ninguém entendia, é óbvio, tem muita gente que não entende até hoje, e que é normal, eu acho que o melhor, a melhor qualidade da tira, é que cada um entende de um jeito, na verdade, porque bate em cada um em algum lugar e volta de um jeito, não é uma coisa que é uma piada que é para entender e pronto, é algo que a gente quer que as pessoas pensem, e cada um vai pensar de um jeito, vai refletir com as ferramentas que tem, de acordo com o mundo que tem, e vai chegar a uma conclusão própria, a minha família, minha mãe, minha irmã, elas sempre ficam tentando analisar o que aconteceu essa semana com ele para ele estar falando aquilo, porque elas me conhecem, então, elas sempre acham que aconteceu alguma coisa, se é uma tira triste, filho, o que aconteceu? Sabe? Se é uma tira que tem um jogo de sedução, e uma mulher no bar dando em cima de um cara, não precisa ser eu o personagem, uma mulher no bar dando em cima de um cara e o cara dá uma olhada e só pensa, hum, minha mulher briga comigo, né? Não, eu não me policio, mas eu sei que vai ter esse resultado em quem me conhece. Mesmo assim, faz? Mesmo assim, faço, mesmo assim, faço. É que nem, a gente não não usa muito palavrão. Às vezes, usou já, porque eu achava que era o momento certo de falar um palavrão ali, porque é que nem ir num jogo de futebol e não xingar. Eu sabia que minha mãe ia reclamar. Filho, precisa usar aquela palavra? Não tem outro jeito de falar? Pensa que um monte de gente vai estar lendo isso. Então, cada um vê de um jeito. isso que eu acho que é o mais legal da tira nesse formato de historinhas curtinhas, de reflexões. Agora, me diz um negócio. Mato Grosso do Sul, é isso? Cuiabá? É, Campo Grande. Cuiabá e Mato Grosso. É Campo Grande. Já fui para Campo Grande. Você lê a tira na internet ou no jornal? Na internet. Está vendo? A tira na internet ela chega no Brasil inteiro. Mesmo o jornal sendo um puta veículo, um puta janela, a internet para a tira ela é muito maior. Muita gente mais vê a tira. Agora, a tira eu acho que é uma das nossas grandes salvações de atingir o público aqui no Brasil. Porque as livrarias são poucas, a tiragem é pequena dos livros e em Campo Grande você vai no shopping, talvez tenha lá uma livraria com quadrinhos. não gostaria nem de ficar porque na verdade a gente não é uma forma melhor de estar melhorando essa situação que sim existe no Mato Grosso do Sul. Não, existe no Brasil inteiro. Existe aqui, em São Paulo. Eu sei. Eu sei disso. Essa forma tão pequena e tão tão sutil e simples perto do que vocês fazem, um trabalho tão elaborado, tão maravilhoso como citaram aí, até mas na verdade aquele pequenininho é o que conseguiu alcançar lá tão longe, lá tão tão e às vezes esse pequenininho não é tão pequenininho assim porque ele sim tem todo um contexto, tem todo uma pra ser pequenininho daquele tanto. Então ele tem todo um contexto pra aquele pra aquele formato, pra aquele meio com que ele está sendo apresentado. Mas você tem que tomar cuidado com uma coisa, você tem que ver o que você quer da vida. A gente quer que as pessoas leiam o nosso trabalho. Então a gente pega a nossa tira e coloca na internet. Porque a gente coloca na internet ou porque alguém coloca na internet chega até você. Pra gente isso é mais importante, que alguém leia o nosso trabalho. Porque a tira é com o que a gente ganha menos dinheiro. No mundo. No mundo. A gente vive de fazer quadrinhos pros Estados Unidos, livro. Mas a tira nos traz um público que não sabe que a gente faz livro de quadrinhos. e que por causa da tira e porque a tira é distribuída de graça na internet, conhece o nosso trabalho e pode criar essa curiosidade de saber o que mais a gente faz. E pra gente isso é mais importante, que as pessoas saibam que a gente existe. Porque elas não sabem que os livros existem. Essa era uma técnica do Maurício de Sônia. Acho que ainda é. Ele distribuía a tira dele gratuitamente pros jornais e com isso ele pescava o jornal, o leitor, a rede de comércio e tal e tudo. Ele usava a tira e os passatempos e aquelas coisas todas assim como uma isca. Você tem que descobrir como, sei lá, essa coisa da isca parece que você está tentando fazer uma coisa de mal, mas não é. Você tem que encontrar um jeito de... A luta pela vida. Você quer maquiavário? Você tem que encontrar um jeito de distribuir a sua ideia. a gente fazia isso com o fanzine. A gente vendia o fanzine a 50 centavos para ser impossível alguém não querer comprar um fanzine de 50 centavos. Ele custava 40 centavos. A gente só não dava de graça porque as pessoas o que você dá de graça elas pegam, olham e jogam no chão. Então você tinha que vender. Vende-se a 50 centavos. Eu não quero ganhar dinheiro com o meu fanzine. Eu quero que você leia. Eu quero que você leia toda semana para chegar uma hora que você me pergunte antes de eu chegar com o fanzine. Quando é que está pronto? Cadê o fanzine? A gente distribuía toda segunda-feira para isso. Para chegar na segunda-feira eu chegava na faculdade e aí, cadê o fanzine? Calma, estou tirando o xerox. Aí a gente tirava o xerox, dobrava, grampeava e ia vender. Então, para a gente, essa é a dificuldade do quadrinho. É que as pessoas saibam que ele existe. Sabendo que ele existe, aí as pessoas decidem quais eles gostam, quais eles não gostam e pronto. Isso não tem problema com as pessoas não gostarem do meu trabalho. Eu tenho problema com as pessoas não saberem que ele existe. E é isso, essa é a maior dificuldade. E é isso que atira principalmente na internet, mas a gente viu esses dois movimentos. A gente só fazia quadrinho longo de livraria. Pouca gente conhecia. Hoje em dia, mais a gente conhece. Hoje em dia, existe essa ideia de que quadrinho está na livraria. Mas tinha um monte de gente que não ia à livraria, não tem acesso, não vai, não sabe que a gente existe. Com a tira no jornal, o público do jornal passou a descobrir que a gente existe. alguns vão atrás dos livros, porque ficam com uma curiosidade. Com a internet, um outro público, o público que tira na internet não lê jornal. O público que lê quadrinhos não lê jornal. O público que lê jornal não lê quadrinhos. Então, foram uns públicos completamente diferentes que foram se unindo. E isso, para a gente, é o mais importante. E esse é o ganho da tira, além de a gente ter que quebrar a cabeça toda semana para pensar em alguma coisa que seja, sei lá, que faça sentido para a gente, que tem um animal fofinho para representar aquela ideia. E sei lá o que mais que a gente faça nas tiras. Quem é o próximo aí de perguntas? Depois eu leio uma do outro auditório. Eu queria fazer uma pergunta mais referente a mercado. Foi uma questão abordada, e eu não sei se talvez é só um ponto de vista minha, eu queria que vocês dessem a sua opinião, a respeito das webcomics. Porque a gente tem muita webcomic na internet, a gente tem títulos bons que estão aí se sustentando há muito tempo, e é uma dinâmica de mercado muito interessante. Você disponibilizar o conteúdo gratuito na internet, na íntegra, tentar sustentar a existência dessa webcomic, não necessariamente a sua existência, através de financiamentos ou aqueles serviços que eles chamam de subscribing, e daí, depois de tantas webcomics, lançar um volume encadernado que vai ser comercializado, às vezes financiado em projetos como Catarse e tudo mais. Eu acho que as webcomics estão aí num mato sem cachorro, que é um problema de gerações, que ainda não se resolveu, que é parecido com o da livraria. Então, ainda não existe o hábito de leitura de webcomics, a não ser por um público muito específico que lê webcomics, que faz webcomics. E muita gente não sabe que existe. Tem gente fazendo webcomics? Mas nem o mercado, o pessoal de quadrinhos como um todo, conhece. Esse ano, na premiação do HQ Mix, teve que se lutar para colocar lá uma categoria de webcomics e lembrar, mas existe esse, 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 esse. Você não sabe que aquilo lá existe. E é uma geração que está mudando, que está chegando fazendo isso, que sabe muito bem se conversar entre si, divulgar o próprio trabalho, falar com o outro, fazer interligação, mas não alcança a mim, não alcança o Laerte, não alcança outras gerações, outras pessoas do meio de quadrinhos. Mas quem diria o público fora disso? É esse que é o Mato Sem Cachorro. Então, não dá nem para saber se é bom, se eles são bons. A culpa não é deles, tanto assim, é um pouco. Porque eles precisam falar, olha, a gente está aqui também. Porque é isso, a internet é essa coisa maravilhosa de acesso público e mundial, só que se você não sabe que aquilo lá existe, ninguém vai olhar para aquilo lá. Mas eu sou um dos que está por fora, para você me dizer uma coisa, o webcomics é comics. É quadrinho feito na internet, exatamente, é só isso. Mas em termos de diferença de linguagem, não tem? Não, não tem. Alguns tem. Alguns tem uma animaçãozinha, uma coisinha. Mas tem alguns que você pega a imagem e vai descendo, e vai descendo, e ela nunca acaba, porque você pode dar um... Mas a maioria segue... Basicamente é só o mesmo formato, só que geralmente tem regularidades, essas séries, são séries que tem capítulos, e você vai, você vê o novo capítulo, sempre o mais recente está por último ali, e que nem um blog, que nem um blog, exatamente. E é isso. E tem gente que faz quadrinhos em séries, séries. Bom, mas eu também não tenho tido, até por uma questão de tempo, leitura dessa quantidade mesopotâmica de tiras que existem, centenas e centenas e centenas de grupos e comunidades e sites de tiras. Eu não consigo ler aquilo tudo, não tenho olhos e neurônios para ler tanta coisa, é muito grande, muito grande, e tem coisas ótimas ali no meio. Eu desconfio que se enquadra no mesmo problema, quer dizer... É, o negócio é assim, existem... Os quadrinhos são uma linguagem, existem gêneros dentro dessa linguagem, nichos e públicos para isso tudo. Tem aqueles que são mais comerciais, estão num espaço mais comercial, tem mais atenção, tem os que tem menos. Hoje em dia, a webcomic é um que tem pouco espaço. Mas não é um gênero, né? É, não é um gênero, tem gêneros dentro do webcomic, mas é lá um... É tipo um nicho. Um nicho. É um nicho dos quadrinhos. Porque quem consome webcomics às vezes não consome outras coisas, e quem consome outras coisas às vezes nem sabe. É meio que nem mangá, sim. É meio que nem mangá. Acho que é muito mais fácil pensar que webcomics é uma coisa da nova geração, porque é alguém que começa a fazer... É que nem a gente fez fanzine. O webcomic, ele é quase o novo fanzine. Fazer as coisas diárias na internet é fazer porque quer fazer. Porque quer colocar lá. E aí as pessoas colocam lá. Só que o fanzine, você está lá na frente dele, você mostra o fanzine e ele compra. Webcomic, se você não tiver um jeito de traduzir essa coisa de garantir que você está atingindo as pessoas, você pode ficar ali, boiando no mar, sem saber quem é que lê o seu trabalho. Existem leituras dessas visitas? Existe. Até com contador de acesso, comentários ou coisas assim? Existe, mas... É que ele possa conseguir um patrocínio, um anúncio mais adiante. É difícil, né? Isso, a internet não... Sabe, a internet... O legal da internet... Nem os grandes veículos conseguiram... O legal da internet é que é de graça. Entendeu? Então tem que usar a internet no que ela é legal. Ela é a parte generosa dela, né? É, não tentar correr contra a maré. Se você não consegue encontrar um site que vai patrocinar o seu gibi, você põe o gibi lá de graça porque você quer que as pessoas leiam. O Gabriel, é o Mumu Silva, que está na outra sala. Ele fez uma pergunta também que é dentro dessa história... Mumu Silva? Mumu Silva. Deve ser um personagem bacana. E é uma pergunta que está dentro dessa história de produção e um pouco de linguagem também, que é... O Gabriel falou que existem diversos problemas para publicar no Brasil. O que ele acha das cooperativas de artistas como a Quarto Mundo? Essas cooperativas independentes são, em teoria, autossuficientes por divulgarem massivamente o trabalho de todo artista que dela participe. O que você acha dessa experiência? Olha, para enterar todo mundo no que é o Quarto Mundo e qual é a ideia dele, foram vários artistas independentes brasileiros que se juntaram do país inteiro e aí criaram esse selo, o Quarto Mundo, onde cada um meio que se ajuda. Então, se eu estou em São Paulo e eu consigo... O meu alcance é vender meus quadrinhos só para o pessoal de São Paulo ou o cara do Mato Grosso só consegue vender ali para o pessoal do Mato Grosso, se nós todos nos unirmos, eu posso vender um pouquinho do seu quadrinho no Mato Grosso, você vende um pouco do meu aqui, vende um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali. A ideia é boa, é válida. Mas agora já tem já uns 4 anos, sei lá, 5 anos que esse grupo existe e nos eventos e fazendo esforço para vender, para dar a cara a tapa, para mostrar os trabalhos, você acaba vendo sempre as mesmas pessoas, que é, sei lá, o Cadu, que até já saiu, o Cadu foi um dos criadores do Quarto Mundo, ou já saiu do Quarto Mundo, o Will, o Daniel Esteves, sei lá, o Mário Cal, são uns caras, quase todos aqui de São Paulo. Mário Cal é de Campinas. Ah, mas é São Paulo, Estado de São Paulo, fala, Estado de São Paulo. Então, eu acho que assim, sendo bem honesto, não resolve, não resolve. Ajuda, ajuda se tivesse esse esforço feito por igual em todos esses lugares. não necessariamente tem. Também, no Mato Grosso, não tem um evento tão grande assim no Mato Grosso do Sul, então o cara do Mato Grosso do Sul tem menos bala na manga, tem menos oportunidade de divulgar esse trabalho. Os grandes festivais no Brasil estão no FIC, em BH, tem o do Rio, tem um evento, teve um evento já, acho que dois anos em Belém, ou esse ano vai ser o segundo, tem no, em Curitiba vai ter o segundo esse ano também, então os eventos estão todos mais pra cá assim. Mas nesses eventos todos, quem você vê indo e defendendo o quarto mundo, divulgando, são sempre as mesmas pessoas, que são os caras que estão ali mesmo dispostos a fazer os quadrinhos funcionarem. Eles têm quadrinho novo todo ano também, e aí eles até aliciam novas pessoas, conseguem pessoas de lugares diferentes, mas eles são os caras que estão sempre lá. ou seja, eu acho que mostra assim, se você não faz o esforço, não é porque você está numa cooperativa, a cooperativa ajuda a divulgar o seu trabalho, mas se você não faz o seu esforço, é. É um modelo econômico, mas não vai resolver por cima. Não vai resolver se você não faz o esforço, se você não vai no evento, você precisa, você é o melhor, deveria ser, a melhor propaganda do seu próprio trabalho, porque aquilo é o que você ama fazer, então se alguém precisar saber sobre o que é o seu trabalho, você é o melhor porta-voz. E aí, quando chega na hora de conversar com o pessoal do quarto mundo, que são sempre os mesmos, eles falam com mais amor do próprio trabalho e não do trabalho que veio do Amazonas, do trabalho que veio de Recife, do trabalho que veio... A defesa vai ser mais sentada deles mesmo. A defesa acaba saindo mais fervorosa com as coisas que eles conhecem mais, que é o próprio trabalho. Então, falta a presença, a cooperativa ajuda, mas não resolve. Cadê o Lerte? Lerte foi ao banheiro. Ah, tá. Então vamos esperar para fazer... Então vamos fazer mais uma pergunta para vocês enquanto... Tem mais alguma daqui? Por favor. Foi falado muito sobre a edição eletrônica. O Lerte tinha tocado no que eu ia falar, que é a questão do Maurício de Souza. Quando ele falava dos cômodos lotados de revista, o Maurício de Souza vende de 10, mais que a publicação da Folha hoje, publicação de banca, porque cada dia meio que estabilizou, mas continua caindo a edição de banca. Então a pergunta, por que vocês se vocês já pensaram em uma edição impressa, edição impressa da revista, sem contar com o mercado editorial? E a segunda pergunta, a segunda reflexão é em relação à publicação eletrônica. Eu tenho meio século, então eu vivi a fotonovela e o HQ tem muito da fotonovela e nós somos muito bons de fotonovela e evoluímos para telenovela, tanto que em maio agora eu estou na França, gasto o maior dinheiro, faço o maior sacrifício para atravessar o Atlântico, ligo a televisão para assistir o quê? Senhora do Destino. Então, quer dizer, nós, brasileiros, somos muito bons mesmo nisso, tanto que a gente exporta. Então eu queria que vocês falassem nisso, a questão, que a Laerte já tinha adiantado, falar do Maurício de Souza e que eu tenho uma pessoa que vende para ele, porque como que ele vende? Ele vende da maneira mais antiga que existe de comercializar leitura. Tem representantes no shopping que arca com o que a Laerte disse de criar os estoques de revista, os estoques, o risco fica por conta do próprio representante que tem lá os estoques de revista, mas que ele vende de 10, assim, mais que a folha, ele vende da maneira mais antiga. E o segundo é a questão que a redação eletrônica, ela, como a Laerte tinha falado no início, que tentando chegar na questão da periferia, esqueci o nome. O e-book, você falou, não chega na periferia. O que chega na periferia é a internet mesmo, a internet em lan house, telecentros, da maneira mais obsoleta, entendeu? Em relação ao que vocês falaram. Então, eu queria que vocês fizessem um pouquinho dessa reflexão. A questão da edição impressa, autônoma, fora do mercado editorial, que ela ainda é importante, e a questão da internet, que ainda é a maneira de chegar na periferia. Obrigada. Bom, eu perdi o início da pergunta, posso falar dessa coisa? Recentemente, eu e o Angeli estamos vindo, elaborando a ideia de uma revista. Por enquanto, está só no projeto, no plano, então, eu não tenho muito o que contar, nem o que adiantar. Mas, como essa ideia já se tornou pública, eu também não preciso esconder. o fato é que a gente propôs esse projeto como uma revista de papel e foi considerado muito caro, foi considerado inviável do ponto de vista econômico, muito caro, ia ficar uma coisa inviável, quem estava investindo não se dispôs a investir. e propôs, contrapropôs, uma revista eletrônica. Essa revista eletrônica é viável, é possível fazer. Agora, como ela será, ainda está em fase de estudos e tal e tudo. Eu agora estou sabendo dessa coisa de webcomics, e eu tenho receio que um projeto desse tipo se torne viável economicamente, mas fique muito distante. Eu acho que vai ter um impacto mesmo, vai ser chegando com uma revista impressa agora, acho que é possível também uma combinação das duas. Sair primeiro no papel, porque eu acho que teria um baita impacto no mercado. Primeiro a eletrônica, e daí ela ser vendida em papel. Tem uma tiragem menor, alguma coisa? Ela já ser pré-vendida. A tiragem eletrônica funcionar, a proposta é essa, funcionar como um organizador da produção em papel. A Dorsai é um pouco assim, ela trabalha nessa linha. Você conhece o Orsai? Conheço, conheço. Parece que é um dos jeitos de... Está faltando um irresponsável como o cara do circo, do circo... Em última análise, a gente vai fazer fanzinha de novo. Eu acho que ele vinha para o papel, acho que seria um baita... É um problema sério mesmo, porque tem mesmo uma população que perdeu acesso à leitura, perdeu acesso a uma linguagem que era super dinâmica da cultura brasileira e eu acho que os produtores dessas histórias também perderam o contato, perderam e perderam a substância ao perderem o contato com essa população toda. É como eu acho. É uma crise. Fala aí. Eu acho que o que o Maurício de Souza consegue com as publicações impressas é porque ele já... Vamos usar aquela palavra. Ele já tem o vício da leitura. A gente cresce lendo o Maurício e as pessoas continuam crescendo lendo o Maurício. Então, é como a novela. A gente está acostumado a ver novela. A gente sabe... A gente pode contar com a novela. A gente pode contar com o Maurício. Então, é fácil para o Maurício que não é... Ele não faz tudo sozinho. Ele tem... Ele... De tempo em tempo ele renegocia com qual editora ele vai trabalhar e a editora vai lá e ela banca o gibi do Maurício. Ela banca a equipe do Maurício porque o Maurício é como uma novela. As pessoas querem que o Maurício continue saindo e os gibis do Maurício continuam saindo e ele trabalha para renovar o time para tentar que os gibis continuem... Além de continuar saindo continuem agradando. Mas ele já é uma aposta certa e o problema é ser uma nova aposta. E de onde vem o dinheiro tampouco é da venda de revista. É. O dinheiro do Maurício é que nem os super-heróis. O super-herói perde dinheiro com revista para ganhar dinheiro com filme para ganhar dinheiro com bonequinho para ganhar dinheiro com videogame. O Maurício perde dinheiro com revista para ganhar dinheiro com parque. O financiamento de toda a linha do produto dele. Mas é uma mentalidade... A mentalidade do Maurício é de criar marca. Então, tem gente que busca essa mentalidade. Acho que existe caminho e lugar no Brasil para criar a marca. Maurício de Souza, marca Maurício de Souza, gibis infantis. E a Mônica adolescente agora? Essa nova reformulação... Até ele precisou mudar. Como precisaram porque a adolescente é só uma re-roupagem, nova roupagem para a Mônica. Como tinha a Baby, né? É, porque se fosse a... sei lá... Helenice adolescente, ninguém ia querer a Helenice. Quem é a Helenice? Até a Mulher Maravilha precisou diminuir um pouco a roupa para segurar a onda também, então... Então, o negócio é a marca. Deram uma mudada no modelito da figurina. A história da Mulher Maravilha é muito interessante. Eu li uma vez um livrinho com a história gráfica e ideológica dela. É super interessante porque ela se flexiona também com o movimento feminista americano. É bem legal isso. Queridos, chegamos ao... grande finale desta noite. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que estiveram aqui e no outro auditório. Palmas por esse trio sensacional. E queria convidar vocês para o próximo encontro do Ideas Online, que é dia 28 de agosto e o papo vai ser sobre a cena teatral contemporânea. Cada mês é um assunto e o próximo mês é teatro. Estarão aqui o Caco Siocle e o Luiz Fernando Ramos. Estão todos convidadíssimos. Até mais. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado.